Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e vou resolver as questões que apareceram no Enem 2022, segunda aplicação, é o Enem PPL. Ele foi aplicado no ano de 2023, mas é chamado de Enem 2022. Eu vou resolver essas 18 questões com muita calma, com esquemas, detalhes, mostrar um pouco a mais do que tem na questão, então pode ser que fique um pouquinho mais longo do que só olhar a resposta, beleza? A gente vai dar uma olhada nos temas das questões e também dar uma olhada na incidência, como que é a distribuição da prova. É um bom treino aí, um bom teste para você estudar Química. Então são 18 questões das 45 de Ciências da Natureza. Vamos ver como é que ficou essa prova aí. Então tá aqui a cara da prova, né? Enem 2022, prova amarela que eu vou resolver. Segunda aplicação, segundo dia de Ciências da Natureza aí. Então são 45 questões de Ciências da Natureza, mas olha só, são 18, né? Mais do que um terço ali, porque tem algumas, né? A 92, a 125, que são ali da Biologia, da Química, mas como tem muita Química, eu trouxe aqui para discutir e para mostrar. Então os temas, né? A gente vê aqui que tem uma, duas, três, quatro, cinco questões de Química geral, né? Um terço aí da parte de Química. Uma, duas, três, quatro, cinco de Química Orgânica, também mais ou menos um terço. Três de Fisicoquímica. Todas essas três de Fisicoquímica são as únicas questões com conta na prova, que eu represento aqui como um aba. E tem também as questões de Química Ambiental, né? Uma, duas, três, que o Enem gosta bastante de Química Ambiental, e duas aí de Química Inorgânica. Tem outras questões aí que passam por Ambiental, mas que você precisa estudar a Química Ambiental mesmo, são essas três. E Inorgânica, duas. São três questões aqui que eu considerei uma dificuldade acima da média, que a gente vai resolvendo aí, que foi a questão 105, a questão 125 e a questão 126, que no meu ponto de vista foi a mais difícil das questões de Química, tudo bem? É para você, estudante, que tem que abordar milhares de conteúdos, eu achei essa daqui a mais difícil, a gente vai ver por quê. Só três de 18 com conta. Vamos lá, então? Vamos começar com a questão 91. Então, passando aí as questões, a primeira página, a primeira questão já é de Química. Questão 91, Enem 2022, segunda aplicação PPL, prova amarela. A gente começa a questão sempre lendo a chave para fazer aquela leitura guiada, né? Então, a solução recomendável para descarte de efluentes industriais contendo fenol é... Então, descarte de efluentes fenol, vamos ler o texto, ele já começa falando do fenol. É diário da União, agora a gente lê o texto, então bate o olho aqui e depois vai para o texto maior. O fenol, hidroxibenzeno e vários de seus derivados são compostos tóxicos presentes na lista de poluentes prioritários da Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana, totalizando 11 fenóis das 129 substâncias presentes na lista. Ah, então esse descarte industrial contém fenol, que é tóxico. Beleza. No Brasil, a resolução do CONAMA, de 86, limita o teor máximo de fenóis para lançamento em corpos de água doce a descarte de efluente. Então, lançamento em água doce, rios e lagos, no máximo em 0,5 ppm. O que é 0,5 ppm? É uma concentração de fenol em parte por milhão. É uma unidade de concentração que a gente vê em soluções. Então, a solução recomendada para descarte de efluentes industriais contendo fenol é incinerar o efluente, aquecer a mistura para evaporar o fenol, armazenar o rejeito em pincinas de contenção, extrair e reinserir o produto na linha de produção, adicionar água suficiente para permitir o despejo nos rios. Então, beleza. O que a gente tem aqui? A gente bateu o olho, dava para fazer muito rápido essa questão, de você olhar e já ficar entre duas aqui e eliminar três. Incinerar é um absurdo, evaporar o fenol é um absurdo e armazenar isso para o resto da vida em piscinas de contenção é um absurdo. Já vou comentar por quê. E aí você ficaria entre reciclar esse composto, que é a D, e a E, que é você despejar ele nos rios, porque ele falou dessa concentração. Então, vamos lá. Descarte de fenol. Essa parte de extração e reinserir o produto na linha de produção, é legal você ter uma noção do que é a extração. A extração é você tirar dessa mistura, tem um efluente, tem uma substância especialmente tóxica nesse efluente, que é o fenol, e você remove ele por algum processo físico-químico, porque a extração é um processo físico-químico, tem interações tremoleculares, procedimentos. E na minha aula 36 eu explico com mais detalhes, e você extrai esse composto e insere ele de novo na linha de produção. Então, é legal você entender esse tipo de separação de misturas para tirar o fenol do efluente. Essa questão foi classificada como química geral, mas pega muito na questão da química ambiental, pensando nos diversos princípios da química verde que eu estou devendo uma aula aí. E, né, fenol é tóxico, mas pode ser recuperado por extração e reutilização. Então, a D é a alternativa correta. Está aqui a estrutura do fenol, né, hidroxibenzeno, não pediu, mas é o anel aromático, né, esses anéis aromáticos aí geralmente são cancerígenos, e o hidroxiligado, né, então esse é o fenol. Incinerar o efluente, pessoal, por que não pode ser incinerar? Quando você incinera, você produz mais substâncias tóxicas ainda. Então, você queimar esse efluente, além da queima do fenol, você vai queimar outras coisas e pode ali, né, produzir diversas substâncias tóxicas também. Então, incinerar não é uma solução. Você está... Ah, não tenho mais o problema do fenol, mas você tem o problema de outras coisas. Aquecer a mistura e evaporar o fenol. Evaporar o fenol, você está deixando de ter ele ali no seu líquido, né, sei lá, é um efluente, né, então é um líquido, né, provavelmente, um descarte líquido. E esse efluente, quando você evaporar, você vai estar lançando o fenol no ar, na atmosfera. Então, ele está contaminando todo mundo ali. Então, não. Armazenar o rejeito em piscinas de contenção, se você armazenar esse fenol numa piscina, esse efluente com fenol, beleza, você armazenou uma piscina. Aí você armazenou duas, três, dez piscinas. O que você vai fazer com esse monte de piscina cheio de efluente? Então, vai ficar um negócio que a gente chama de passivo ambiental. É um monte de substância tóxica que aquela empresa tem que resolver uma hora. É uma dívida ambiental. Então, você armazenar ele em piscina de contenção, uma hora você vai ter que resolver. Isso não é indicado. D, extrair e reinserir o produto na linha de produção. Sim, porque você está reciclando o fenol. Você usou ele na sua linha industrial, extrai ele ali do descarte, insere de novo e reúsa. E você pode ficar nisso até o tempo que der. Então, você está fazendo uma reciclagem aqui. Genial. E, adicionar água suficiente para permitir o despejo no rio. A E, ela é o que muitas empresas fazem, por ser muito mais barato do que extrair e fazer a reciclagem do fenol. E você pode fazer isso se você adicionar água suficiente para ter uma concentração até de 0,5 ppm. Então, a empresa, a indústria, pode fazer o E? Pode. Mas, olha aqui, solução recomendável. É recomendável você descartar esse fenol tóxico na água? Não. Por isso que o recomendável é a reciclagem e não você diluir ele em água o suficiente e jogar no rio e falar Beleza, cumpri a lei. Você cumpriu a lei, mas você fugiu dos princípios da química verde, que é evitar descarte, fazer reciclagem de materiais, usar compostos cada vez menos tóxicos, beleza? Então, você poderia até classificar essa questão como química ambiental. Eu quis colocar como extração para você, porque na minha aula eu falo da extração dessa parte já da ponto de vista ambiental, da reciclagem de materiais, por exemplo, no lixo eletrônico. Você tirar o ouro, tirar a prata, tirar o cadmio, que está ali no lixo eletrônico. Então, eu já ensino extração com essa pegada de química ambiental. Por isso que eu achei importante classificar desse jeito. Beleza? Vamos para o próximo? Questão 92, ENEM 2022, segunda aplicação, PPL Prova Amarela. É uma questão muito de biologia com química, daria para ser uma questão de biologia, mas eu vou trazê-la aqui na química, porque tem muita química aqui por trás, né? Então, vamos lá. No ciclo biogeoquímico, é um ciclo de biologia, geologia, né? Minerais ali, solos e química do nitrogênio. Beleza? É um textinho bem curto aqui. Vamos ler a chave primeiro, né? As minhocas participam desse ciclo quando... Ah, tá, no ciclo do nitrogênio. Então, vamos ler. No ciclo biogeoquímico do nitrogênio, participam vários organismos vivos. Um deles... Um efeito desse ciclo é aumentar a disponibilidade de compostos nitrogenados no solo. Então, nesse ciclo, vai aumentando ali, né? Vai a disponibilidade de compostos nitrogenados. As minhocas participam como oxidando nitrito a nitrato, reduzindo nitrito a amônia, oxidando a amônia liberada da matéria orgânica, transformando matéria orgânica e liberando amônia, fixam o nitrogênio molecular presente no ar atmosférico. Então, vamos lá. Minhocas no ciclo do nitrogênio. Isso aqui, muita gente deve ter... Nossa, eu não estudei a minhoca no ciclo do nitrogênio. Tenho certeza que se você estudou ciclo do nitrogênio, você viu a minhoca. Por quê? A minhoca, pessoal, ela é um animal no ciclo do nitrogênio. Quando a gente estuda o ciclo do nitrogênio, tem uma parte que a gente estuda ali. Ah, como que os animais, eu, você que está vendo esse vídeo, né? Que também é um animal, participa desse ciclo do nitrogênio. Ah, morrendo. Aí você morre, as bactérias vão degradar nossa matéria orgânica e liberar o nitrogênio do nosso corpo no ambiente. Ou fazendo as necessidades, né? Urina, fezes que saem, são as excretas, né? Que a gente libera compostos nitrogenados. A gente participa do ciclo do nitrogênio comendo alimentos. A gente está introduzindo nitrogênio no nosso corpo e liberando por excretas e morte. A minhoca também. Ela não faz nada além do que eu e você não faz aí, né? De... Em relação ao ciclo do nitrogênio. Então, oxidar, reduzir os compostos de amônio, com nitrogênio, perdão, são feitos por bactérias. Eu vou vendo uma por vez aqui. Então, oxidar nitrito a nitrato, a gente libra, né? Lembra, essa oxidação do nitrito até o nitrato, né? Então, amônia, nitrito, nitrato. Ah, quem que faz isso daqui? Ah, nesse processo de oxidação, são bactérias nitrificantes. O pessoal da biologia vai falar muito da nitrobacter, né? Que faz esse processo. Reduzir nitrito a amônia. Eu não sei se isso existe, mas quando eu estudei ciclo do nitrogênio, eu não vi redução de nitrito a amônia e não vai ser a minhoca que vai fazer. Oxidar a amônia liberada da matéria orgânica? Essa oxidação da matéria orgânica, ela é feita pelas nitrossomonas, né? Então, amônia vira nitrito, vira nitrato. Então, primeiro é nitrossomonas, depois nitrobacter. As duas são classificadas ali como nitrificantes. Transformar a matéria orgânica liberando a amônia? Sim. Ela come as coisas, matéria orgânica, coisa que está ali no solo, e faz xixi, faz cocô, faz as coisas dela e libera amônia, né? A gente libera ureia, peixes ali, aí você tem ácido úrico, essas coisas que o pessoal da biologia vai comentar bastante com você. Mas é transformar a matéria orgânica liberando amônia através de excretas, né? A gente faz isso, liberar excretas e transformar a matéria orgânica. Fixar nitrogênio molecular, esse aqui o pessoal lembra com mais facilidade, né? O nitrogênio gasoso do ar sendo fixado ali nas raízes, né? Das leguminosas, pelas bactérias fixadoras. Aí o pessoal fala muito da rhizobium, né? Ela está assim, itálico, porque é o nome dela, dessa bactéria. Aí isso caiu no Enem 2022, primeira aplicação, né? Caiu aqui. Eu estou colocando a imagem da questão 100, da primeira aplicação. Então, todo ano cai ciclo do nitrogênio, pelo visto, né? E aí onde que está essa nitrobacter? Está aqui, ó, de nitrito para nitrato. Onde que está a nitrossomona? Está aqui, ó, de amônia, né? De amônia sendo oxidada para nitrito. Onde que está a bactéria fixadora? A bactéria fixadora é essa daqui, ó, que está na raiz da leguminosa, que pega o nitrogênio do ar e fixa, né, nas raízes aqui e produz, né, bactérias fixadoras do solo, ó, e produz amônia. Então, coloquei aqui com cores e com base na questão que caiu na aplicação que a maior parte das pessoas fazem, que é na primeira. É, onde que está a minhoca aqui? A minhoca seria como se fosse um coelhinho. Poderia ser um coelho, poderia ser uma minhoca, ou poderia ser eu, fazendo aqui a liberação de excretas para o ambiente, ou morrendo, né, que é a nossa participação no ciclo, né, que é comer e liberar excretas e morrer para os decompositores, tudo bem? Então, poderia ser, você podia pensar numa minhoca aqui, num... Nimin, você, beleza? É, vamos para o próximo agora? Belezinha? Legal, né, questão de ciclo do nitrogênio. Vamos para o próximo. Questão 96, ENEM 2022, segunda aplicação, PPL, prova amarela. Questão 96, textão, tabelona, mais texto, química ambiental, química, uma ciência central, a gente lê a chave primeiro aqui. Então, entre os constituintes secundários apresentados, então, eu tenho que ficar de olho nesses constituintes secundários para fazer minha leitura guiada. Qual pode ser removido? Então, eu tenho que pensar na remoção pela ação desse purificador químico. Então, purificador químico vai remover qual constituinte secundário? Vamos ver, ah, a tabela aqui, constituinte secundário, esse daqui, principais fontes, né, esse daqui, tá, fontes desses poluentes secundários aqui. Então, entre os constituintes secundários, qual pode ser removido por essa ação desse purificador químico? Vamos ler o texto e achar qual que é esse purificador. E esses são os constituintes secundários. Olha como que a leitura da chave já ajuda na velocidade, né? Eu já fiz a questão, mas quando eu resolvi, eu tô simulando aqui bem próximo do que eu fiz, que é, bater o olho nos textos, na tabela, ler a chave e depois começar. Então, a troposfera consiste basicamente em N2 e O2, que juntos compreendem 90%. 79% da atmosfera. Então, 78% N2, 21% O2, a maior parte é esses gases aqui. Outros gases, compreendidos como constituintes atmosféricos secundários, ah, esses aqui são constituintes secundários, apesar de estarem presentes em concentrações muito baixas, né, 1% só aí ou menos, podem ter efeitos importantes ou danosos no meio ambiente. O quadro apresenta as principais fontes e concentrações típicas de alguns desses gases secundários. Beleza. Então, ozônio, fonte, descarga elétrica, difusão estratosférica, névoa química, névoa fotoquímica. Então, aqui, essas principais fontes, o texto não falou nada, você podia pular isso daqui, mas vamos ler para a gente enriquecer. Então, ozônio, descargas elétricas, só para a gente relembrar, transforma o oxigênio gasoso, né, que é um constituinte aí dos majoritários, não é o secundário, em ozônio por descarga elétrica. Difusão estratosférica, né, os raios lá na formação de ozônio molecular, ozônio atômico reagindo com O2, formando O3, e névoa fotoquímica, que é o smog, que é o impacto ambiental. Metano, decomposição de matéria orgânica, libera metano, vazamento de gás natural, então, gás natural também é metano, a gente tem que saber disso daqui, no ciclo do carbono, beleza, e o ozônio a gente vê no ciclo do oxigênio. Gióxido de enxofre, gases vulcânicos, incêndios florestais, ações de bactérias, queimas de combustíveis fósseis e processos industriais. Então, a gasolina tem enxofre, por isso que queima de combustíveis fósseis, gasolina, diesel tem enxofre, queimando produz o dióxido de enxofre, a gente está vendo aqui, gases vulcânicos, monóxido de carbono, decomposição de matéria orgânica e queima de combustíveis fósseis, queima incompleta. Muita gente morre, falece nessa tragédia, que é a coisa que o pessoal dos Estados Unidos e Europa e lugares chiques do Brasil gostam muito, que é o chuveiro a gás. O chuveiro a gás mata várias pessoas, todos os anos, por má manutenção. Aquecedor de piscina, essas coisas que queimam gás, na combustão incompleta, produz o CO, que é um gás tóxico e letal. Eu raramente, nunca vi, para falar a verdade, se você já viu, você manda aí nos comentários, nunca vi ninguém morrer por chuveiro elétrico. Agora, chuveiro a gás, gente, se eu for num hotel e tiver chuveiro a gás, eu vou usar banho de chuveiro, a porta aberta, janela aberta, porque se formar esse gás, e ir embora. Porque todo ano, eu vejo gente falecendo disso aqui, 5, 6, é bizarro. Monóxido, desculpa enrolar aí na questão, mas vamos lá. Monóxido de nitrogênio, NO. Então, onde que é formado o NO? Descargas elétricas também, combustão interna de motores, motor de carro, motor de ônibus, ali o N2 e o O2 quente dentro do motor, de combustão interna do motor do carro, forma o NO. E queima de matéria orgânica com nitrogênio. Beleza. A gente precisava só saber que esses aqui são os constituintes secundários, e vamos aqui, né? Pode-se reduzir as concentrações de um desses constituintes gasosos secundários na atmosfera pela passagem dos gases através de purificadores químicos. Ah, então, purificador químico remove qual constituinte secundário? Então, dá para remover contendo uma pasta de calcário, cujo principal constituinte é o CaCO3, carbonato de cálcio, sendo o gás removido por sua conversão em um sal, composto iônico sólido, química ambiental, e química, a ciência central. Então, estes constituintes secundários, qual pode ser removido pela ação do purificador químico com carbonato de cálcio? Eu vou fazer bem mais rápido, mas é que a gente está estudando. Então, constituintes secundários, né? Vai remover. Qual que é o tema da questão? que eu classifiquei como química inorgânica, porque você tem que olhar para esses óxidos aqui, olhar para o ozônio e para o metano, que é uma molécula orgânica, né? Um compostor da química orgânica, e entender as reatividades dele. Como tem mais da química inorgânica, eu classifiquei como química inorgânica. Mas, para ele falar muito aí das origens, de remoção, de poluentes, porque eles são todos aí poluentes, que estão sendo liberados, danosos, falo no texto, você poderia classificar como química ambiental. Então, teve três questões de química ambiental, duas de química inorgânica, né? A gente já está vendo que poderia ter tanto a anterior quanto essa como ambiental também. Então, aumenta, não são só três de química ambiental, é muito mais, é muito misturado os temas no Enem. Então, Termos e conceitos aí para a gente resolver essa questão. Então, SO2 é um óxido com ametal, CO é um óxido com ametal, e NO é um óxido com ametal. Todos são óxidos com ametais. Geralmente, óxido com metal é um óxido básico. Por exemplo, MGO, óxido de magnésio, óxido de sódio, óxido de potássio, óxidos de metais, geralmente são básicos. E óxidos de ametais, geralmente são ácidos. Isso ajuda muito. Mas, o CO e o NO, apesar de ser óxido de ametal, ele não é um óxido que borbulhado em água, por exemplo, vai formar um ácido. Eles são óxidos neutros. Então, óxidos neutros não reagem com ácidos, bases nem com água. Quer dizer que ele não reage? Não. Eu falei das diversas pessoas que falecem, que morrem por causa do CO. Então, se você respirar, ele vai reagir com a sua hemácia, vai grudar na sua hemácia, vai ter uma reação química e você vai vir a óbito. Mas, ele ser um óxido neutro não quer dizer que ele não reage, quer dizer que ele não forma ácido em água. E, os SO2 é um óxido ácido. Beleza, e daí? E daí que você, além de conhecer a química inorgânica desses óxidos, você tem que conhecer a química inorgânica também. Poderia ser para a parte de equilíbrios aí, para você entender de forma mais profunda. Mas, você teria que entender que o carbonato de cálcio é um sal, né? De carbonato com cálcio, é um sal com o ânion oxigenado, mas ele é um sal de caráter básico, ele é um sal básico. Porque o carbonato em água, ele pega um H+, forma o bicarbonato e sobra o H- no meio. Então, se o carbonato de cálcio, o calcário, esse principal constituinte do calcário, é básico, ele vai reagir com quem? Bases reagem com quem? Com ácidos. Então, vai ser o C, de óxido de enxofre. Esse é um óxido ácido, vai reagir com esse sal de caráter básico. Alternativa C. Agora, vamos entender com calma aqui. Então, beleza, já falei que ele é um sal de caráter básico, né? O ozônio, O3, por que que não pode ser? O ozônio, pessoal, ele é um agente oxidante de reações orgânicas, agente antimicrobiano, isso cai diversas vezes no Enem, é para matar micro-organismos, ele oxida as paredes celulares, oxida, mata as bactérias, micro-organismos, ele não vai reagir, não vai ter reação dele com o carbonato de cálcio. Metano, metano, CH4 também, está aqui na fórmula, ele também não vai reagir com o carbonato de cálcio, ele é geralmente usado em reações químicas como um combustível, uma fonte de energia. Você queima esse metano de um lixão, queima esse metano de uma reserva de gás natural e produz energia, então nada a ver. Dióxido de enxofre, sim, por que? Porque ele é um óxido ácido. CO e NO são óxidos neutros e não vão reagir com esse óxido, com esse carbonato de cálcio. Qual que é a reação química? Você não precisava, atenção nisso, você não precisava saber a reação química. Você tinha que saber que esse tem caráter básico, por que? Quando ele está em água, forma bicarbonato e esse em água forma um ácido. Ah, então beleza, então ácido com base vai ser o C. A reação aqui, ele fala que forma um composto iônico sólido, conversão, seria o que? Porque esse carbonato, essa pasta de calcário que está aqui, reagindo, por exemplo, eu coloquei uma reação aqui, mas pode ter várias, porque essa pasta, o carbonato de cálcio, ele é sólido. Se é uma pasta, pode ter um pouco de água no meio. Então esse carbonato, ele pode estar como bicarbonato ali, ele pode ter várias coisas, tudo bem? Então, colocando aqui o que eu acho que acontece, porque eu também não tenho certeza, seria o carbonato de cálcio, que é um sal básico, reagindo com o SO2, que é um óxido ácido, e aí vai ter essa troca aqui, que é formar esse sal, que seria um composto iônico bem sólido, que é o sulfito de cálcio, e o SO2 que seria liberado. Beleza, é um problema liberar CO2, então, por isso que pode não ser essa reação, mas entender que teria uma reação por esses caráteres ácidos e básicos aqui. a reação do carbonato em água, que eu tanto falei, porque que ele é básico. Então o carbonato, se tiver água nessa pasta aqui, o carbonato, ele reage com água, pega um H+, e forma o bicarbonato, que é esse cara aqui, e sobra OH-, que seria esse caráter básico ali. E aí o que pode acontecer? Esse cara em água, forma outra coisa, pode reagir com o bicarbonato, pode ter várias coisas, isso aqui é para justificar o caráter básico do carbonato. Beleza? Mas eu acredito que a reação seja essa daqui, eu não tenho certeza, confesso para vocês. Essa foi a questão de química inorgânica, no meu ponto de vista, mas pode ser de química ambiental também, considerando a poluição atmosférica, eliminação desses poluentes, por reações químicas. Beleza? Está demorado, mas olha como que a gente aprende, estuda pela questão inteira. Beleza? Vamos continuar aí, vamos para a próxima. Próxima, questão 99, Enem 2022, segunda aplicação PPL, prova amarela. Um textão, uma figura feia, um monte de quadradinho, a solubilidade, densidade, vamos ler a chave, que é a primeira coisa que a gente faz. As propriedades de líquidos e soluções que justificam os resultados obtidos nos experimentos 1 e 2 são... Ah, então 1 e 2. Que isso? Que diabo é isso? Coisa feia, vamos ver. As figuras mostram dois experimentos. No primeiro foram colocados em um frasco e agitados com uma colher volumes iguais de mel, água, óleo e álcool etílico. Após alguns minutos, pode-se verificar que o sistema tinha duas fases. Ah, então ele ficou assim, isso aqui é 1 com mel, água, óleo e álcool etílico misturado com uma colher. Então colocou tudo num frasco e misturou, ele ficou assim, duas fases. Beleza. No segundo experimento, foram colocados lentamente, sem agitação, diferente do 1, os mesmos volumes, mesmos volumes de mel, água, óleo e álcool etílico. Pode-se observar que dependendo da ordem de adição de cada componente, o sistema permaneceu com quatro fases, como dois. Então aqui colocou esses quatro componentes e agitou, formou duas fases e aqui colocou lentamente cada fase nessa ordem aqui, né? Então mel, água, óleo e álcool etílico. Mel, água, óleo e álcool etílico. Quais propriedades justificam os resultados obtidos em 1 e 2? Beleza. Propriedades de líquidos e soluções. Esse é o tema da questão, química geral, química básica, propriedades específicas da matéria, propriedades específicas da matéria, solubilidade, densidade, viscosidade, miscibilidade. Eu comento isso na minha aula 15, se você quiser se aprofundar e tem bastante coisa, é uma aula completaça. Vale muito a pena ver. E eu comento sobre isso, eu tinha comentado e apareceu exatamente igual. Certo? Então vamos entender o que aconteceu aqui em 1. mel, água, óleo e álcool. Se eu agitar mel, água, óleo e álcool, vai formar essas duas fases. Essa parte aqui de cima, qual das quatro que vai ser? Vai ter uma? Vai ter duas? Vai ser o quê? Vai ser óleo. porque óleo e água não se misturam, beleza? A gente sabe disso. Mas o mel, quando você agitar, ele vai preferir misturar na água ou no óleo? Na água. O álcool etílico vai preferir misturar nessa fase com água ou na fase com óleo? Na fase com água. A gente teria a fase de óleo, né? E a frase com água, que também tem, eu não coloquei aqui, mel e álcool etílico. Então, aqui tem água, mel e álcool etílico e aqui em cima só tem óleo. Já no outro sistema, ele colocou mel, que é praticamente, eu coloquei a fórmula aqui para a gente lembrar, glicose, sacarose, eu coloquei a glicose, mas era melhor, sei lá, ter colocado sacarose. Então, glicose, mel, água, óleo e, por último, etanol. Então, aqui ele colocou devagarzinho e lentamente. Quais as propriedades estão relacionadas com isso? Bom, vou trazer uma imagem aqui que é para a gente visualizar o que está acontecendo e que foi criado por esse moço aqui. Aqui a gente já consegue ver o que são esses experimentos de torre de densidade. Então, você coloca, por exemplo, um xarope de milho, um xarope de glicose embaixo, depois você coloca água com corante roxo devagarzinho aqui, na segunda fase, depois você vem com óleo e coloca devagarzinho, tem uma interface ali até que dá uma bagunçada porque você coloca e, por último, você coloca o etanol com corante azul. você vê que tem uma, duas, essa daqui não conta, três, quatro fases. Isso aqui se formou por causa da interface, tudo bem? Porque às vezes teve uma agitaçãozinha. Então, quatro fases e se você misturar tudo, forma duas. Por que vai formar quatro fases? Aqui, pessoal, é por causa da solubilidade e densidade. O óleo não se mistura com a água e a água não se mistura com o óleo por causa da solubilidade. O óleo não é solúvel na água e a água não é solúvel no óleo. É quase nada que vai de um para o outro. Já o etanol e o mel, que é basicamente açúcar, são solúveis em água e vão ficar aqui misturados com água. E por que aqui tem duas fases que a gente vê o óleo em cima e a água embaixo? Porque o óleo é menos denso fica em cima, flutua, e a água é mais densa e fica embaixo. E por que você consegue fazer esse esqueminha de quatro fases diferentes, colocando um corante aqui igual na torre de densidade? Você consegue ver isso mesmo tendo essa solubilidade. Por que? Se você colocar muito devagar, mesmo substâncias que são solúveis uma na outra, você, por causa da diferença de densidade, o mel é muito mais denso do que a água. Então ele vai ficar lá embaixo e você vai escorrendo a água pela parede do tubo, ela vai ficar aqui em cima. A água quer, esse mel quer dissolver, quer solubilizar na água? Quer. Só que como você colocou ele bem devagarzinho, isso não vai acontecer. Aí você coloca uma camada de óleo, que aí não é solúvel uma na outra, a água não vai querer solubilizar no óleo, o óleo não vai querer na água. Aqui quer misturar, quer formar uma mistura, mistura solúvel? Sim, mas não ocorre porque você colocou lentamente sem agitação. E por fim, o etanol, que não é solúvel no óleo e o óleo não é solúvel no etanol. Se você colocasse a camadinha de etanol aqui, dava, dava, só que tem que ser com muito cuidado. Você pode fazer isso só com água e sal. Por exemplo, se você preparasse, vamos lá, só para a gente enriquecer o exercício, água azul, água amarela, água roxa e água verde, só que com concentrações de sal diferentes, uma muito salgada, outra pouco salgada, uma bem pouquinho salgada e uma sem sal nenhum. Você conseguiria fazer isso com água e sal em diferentes concentrações porque quanto mais concentrado aquele líquido de sal, mais denso vai ser. Então, só para você entender que é água com água, é óbvio que vai querer formar uma coisa só. Só que para você entender que mesmo água, só água com sal em quatro concentrações diferentes, quatro densidades diferentes, dá para fazer isso. Então, com mel e água, dá para fazer isso sim. e olha a imagem, olha a figura aqui do George Spanos. Beleza. Então, solubilidade e densidade. Aqui está a molécula do óleo, só para falar de outras coisas. O óleo, ele é bem apolar e o óleo é bem apolar e a água é polar, por isso que eles são, não se solubilizam um no outro, eles são imissíveis e o etanol vai fazer ligação de hidrogênio com a água, a glicose vai fazer ligação de hidrogênio com a água e vai ser imissível. Vamos eliminar aqui as alternativas. Densidade? Sim. Viscosidade? Viscosidade, pessoal, é o mel escoando, você tem um fluxo. mel escoa muito devagar e a água escoa muito mais rápido. Essa velocidade de escoamento, de fluir, para simplificar, não tem nada a ver com isso. Então, viscosidade, nada a ver. Viscosidade e solubilidade? Viscosidade, nada a ver. Solubilidade, sim. Missibilidade e viscosidade? Missibilidade, mais ou menos. Por que é missibilidade? Eu coloquei aqui um x, porque a missibilidade a gente usa essa propriedade para falar assim. Água e etanol são completamente missíveis. O que quer dizer missível? Se eu pegar 50 mililitros de água e 50 mililitros de etanol, água e álcool são completamente missíveis em quaisquer proporções. Então, qualquer proporção que eu pegar de água e de etanol e adicionar num frasco, misturar ali naquele frasco, vai formar uma única fase, porque água e etanol são completamente missíveis. Água e açúcar, o açúcar é solúvel na água, ele se dissolve na água, mas se eu tiver muito açúcar, vai chegar uma hora que a água não... Tem que ser muito açúcar mesmo, porque o açúcar é bem solúvel na água, mas vai chegar uma hora que não começa... Vai começar a formar um sistema bifásico com açúcar no fundo e você adicionar o açúcar e ele não conseguir solubilizar mais na água. existe uma certa proporção que o açúcar já não mistura mais na água, então a gente usa a missibilidade para falar disso, quando é completamente missível em qualquer proporção, quando é imissível, por exemplo, óleo e água são imissíveis, então a missibilidade até poderia ser usada para explicar, mas não é a propriedade mais correta, tudo bem? Missibilidade é quando é completamente imissível ou imissível. Então água e etanol misturam sim quaisquer proporções, água e óleo, se eu pôr mesmo uma gotinha de nada de óleo ela vai ficar aqui em cima porque eles são completamente imissíveis, então a gente usa a missibilidade nesses extremos para falar, quando é completamente ou nada é missível, tudo bem? Tudo bem isso, espero que essa parte da missibilidade tenha ficado claro, se você não entendeu deixa um comentário que eu espero que as pessoas se ajudem aí nos comentários e a gente consiga formar uma comunidade aí para discutir bem as questões e entender a fundo tudo que está acontecendo aqui nos exercícios, beleza? Vamos para o próximo exercício de química. Beleza, passamos de página, tem uma questão aqui que não é de química e essa daqui de baixo. Questão 102, Enem 2022, segunda aplicação, PPL prova amarela. Os fabricantes de bebidas, opa, o que a gente faz? Sempre lê a chave. É um textinho super, né? A qualidade, a quantidade de açúcares presentes nessas bebidas de uma mesma fruta diferem, pois. Então, açúcar, bebida, fruta, a maior quantidade de frutose no suco e maior quantidade de sacarose no néctar. Ah, frutose, sacarose, açúcares, agora vamos ler o texto. Os fabricantes de bebidas só podem chamar de suco de frutas os produtos que tiverem cerca de 50% de polpa, a parte comestível da fruta. Então, só é suco se tiver essa quantidade de polpa. Já o néctar de frutas, outra bebida, que tem adição de açúcar, possui entre 20% e 30% de polpa de frutas. Menos. Então, tem menos fruta no néctar de frutas. É uma estratégia de marketing para enganar a gente. Capitalismo, né? Todo dia falhando. Você olha para o produto e fala assim, nossa, néctar de frutas, que delícia, deve ser muito melhor. O néctar de frutas, ele é pior do que um suco. Normal. Porque o néctar tem adição de açúcar e ele tem menos polpa, tem menos fruta. Então, o néctar de frutas, ai, que bonito, né? O puro néctar. Não, é pior do que um suco normal, um suco convencional que a gente toma por aí. O número de calorias dessas bebidas é equivalente, mas o problema não é só a caloria, né? Aqui é açúcar, no outro é polpa de fruta. Então, a caloria dessas bebidas é equivalente. O que muda são a quantidade e a qualidade do açúcar. Revista Super, 2012. Então, beleza. Qualidade e quantidade desses açúcares presentes nessas bebidas de uma mesma fruta diferem, pois. Então, aqui a gente tem que ter um conhecimento da bioquímica dos carboidratos, tudo bem? Por isso que ela entrou aí na química orgânica, porque a bioquímica é um tópico ali do final da química orgânica. Então, a maior quantidade de frutose no suco, sim. Por quê? A frutose é aquele carboidrato que dá o gosto de doce, das frutas. Então, há maior quantidade de frutose no suco, porque no suco tem mais fruta do que no néctar. Então, se ele tem mais fruta, ele vai ter mais frutose. E maior quantidade de sacarose no néctar? Sim, também. Porque o que é sacarose? Sacarose é esse açúcar comum que é adicionado no néctar. Alternativa A, já matamos o exercício. Vou colocar aqui uma reação só para a gente ver essas moléculas e ver a hidrólise da sacarose. Então, sacarose, açúcar comum, C12, H22, O11, você pega o açúcar comum ali, mistura com água, põe um ácido, aquece, você consegue fazer a hidrólise desse açúcar comum e produzir glicose e frutose, que são isômeros aqui, tem mesmo fórmula molecular. Vou colocar isso aqui só para você saber que a sacarose quebrada por água, a hidrólise, produz glicose e frutose. Frutose é esse açúcar que tem nas frutas, né, junto com glicose e tal. E o açúcar comum, a sacarose, que a gente tem o pozinho branco aí do mal, né, não vamos vilanizar a comida, né, mas esse açúcar aí que não pode ingerir em grandes quantidades, ele já é um dissacarídeo. Então, glicose e frutose é só esse anelzinho aqui, são monossacarídeos e sacarose é um D, dois anelzinhos dissacarídeo. Beleza. Então, alternativa A, acabou. Vamos ver as outras aqui, né, certinho, certinho. A maior quantidade de frutose no néctar? Não. Maior quantidade de sacarose no suco? Não. Açúcar não tem adição de açúcar, então não é para ter maior quantidade. Maior quantidade de sacarose no suco? Não se adiciona açúcar no suco. Quantidades iguais de frutose nos dois produtos? Veja, se eu pegar dois sucos iguais dois sucos e em um eu adiciono açúcar, um eu adocei com açúcar comum refinado e no outro não, aí sim eles vão ter quantidades iguais de frutose, porque os dois vieram do suco que tem a mesma quantidade de polpa. Mas, o néctar ele tem menos polpa, então se o néctar tem menos polpa, a frutose vem da polpa, então eles não tem quantidades iguais de frutose, tudo bem? Então, maior quantidade de frutose no suco? Sim. Quantidades iguais de sacarose nos dois produtos? Pode ter um pouco de sacarose na fruta? Não sei, eu acho que não, mas o outro você adicionou açúcar na cara dura, então vai ter muito mais açúcar no néctar. Maior quantidade de frutose no néctar? Não, quantidades iguais de sacarose? Já falei que não. Beleza, alternativa A. Entendeu? Tudo certinho, bonitinho, isso aqui é só para enriquecer, mostrar as fórmulas, falar dessa hidrólise, geralmente é ácida, né? E é isso, beleza? Vamos para o próximo? Beleza, passamos de página, vamos para a questão 103 aqui, textinho, chave, caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo, por quê? Que sistema? Do que ele está falando? Vamos ver. Ah, usinas nucleares, tá. As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar energia elétrica, quebrar o átomo em 2, 3 e liberar energia. Dentro do reator, neutros colidem com átomos de urânio e se dividem em dois novos átomos, essa é a fissão, liberando de 2 a 3 nêutrons do núcleo em uma reação em cadeia. Esse processo libera muito calor e é utilizado para gerar energia, porém é necessário um sistema de arrefecimento. Ah, sistema de arrefecimento. Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será um impacto negativo. Então, um sistema de arrefecimento para evitar a explosão, porque é muita energia. Para isso, a água captada de fontes naturais circula em um sistema fechado e depois volta para o meio ambiente. Então, esse impacto negativo é produzir gases tóxidos, diminuir a reserva hídrica local, aquecer ecossistemas aquáticos, aumentar a disponibilidade de nutrientes ou permitir a contaminação de micro-organismos. Então, impacto negativo de um sistema que não está funcionando direito de arrefecimento. Isso daqui eu classifiquei como química ambiental, que são esses impactos nas águas aqui. Qual o impacto ambiental que uma usina nuclear pode causar em corpos hídricos, rios e lagos? 2. 1. É diminuir a reserva hídrica local, mas não é a resposta. E o segundo, que é o que é o mais comum, é aquecer sistemas aquáticos. Vou colocar aqui um gráfico da Unicamp 2018, uma imagem, só para a gente entender como que é uma termoelétrica e depois eu vou comentar porque que pode ser o B pode ser um impacto, mas não é o caso. Então, usinas, pessoal, queima de carvão, queima de gás natural, queima de um óleo diesel, usina nuclear, tudo você precisa o quê? liberar calor, nos que eu falei antes é por combustão, mas na usina nuclear é pela fissão, para você aquecer a água, a água, esse vapor muito quente, girar uma turbina, então a evaporação gira a turbina, então a gente transforma a energia química ali dentro dos átomos ou da combustão em energia cinética que gira a turbina e produz energia elétrica que chega na nossa casa. isso nas termoelétricas com combustível, combustível fóssil ou queima da palha de cana ou até na usina nuclear. A diferença é que vai ter uma reação nuclear liberando energia e não uma combustão. Essa água que girou as turbinas para fazer a movimentação, ela vai ser, ela vai voltar e vai condensar em um condensador e volta para cá. Essa água, ela está em um sistema fechado, está vendo? Então o sistema de arrefecimento é utilizado, porém é necessário o sistema de arrefecimento para evitar a explosão. Para isso a água é captada de fontes naturais que circula em um sistema fechado e depois volta para o meio ambiente. Então, e depois volta. Tem vários tipos de usina nuclear. Tem uma que tem essa água que gira a pá e aí tem uma água que é essa daqui, ela não sai daqui, ela fica eternamente aqui dentro. Água evapora, gira a turbina, condensa e volta e aí eles criam um sistema de arrefecimento aqui em volta. Vai refrescando, vai diminuindo a temperatura, vai molhando aqui o condensador e aí essa água que circula depois volta para o meio ambiente. Então, por que não é diminuir a reserva hídrica local? Porque depois essa água volta para o meio ambiente. As usinas que a gente tem no Brasil é assim, ela vai, tem esse sistema com essa água presa aqui que está próxima do reator e pode ter alguma contaminação, essa água não sai daqui e tem água que vem do rio, vem do mar, resfria o condensador e ela aumenta a sua temperatura e vai para o corpo hídrico. Como ela aumenta a temperatura e vai para o corpo hídrico, ela pode causar o quê? O aquecimento dos ecossistemas aquáticos. Vai produzir gases tóxicos? Não. Não vai aumentar a disponibilidade de nutrientes e nem contaminar por micro-organismos. Por isso que é a alternativa C. Existem usinas que podem diminuir a reserva hídrica local? Sim. Só para eliminar aqui, então não de produtos gás tóxicos, tem algumas que podem diminuir. Quais que podem diminuir, pessoal? Essas usinas que a gente vê na Alemanha, nos outros países, por quê? Eles têm essa água que circula para girar a usina eólica, girar as pás, as turbinas eólicas para produzir energia elétrica e tem a água de arrefecimento que ela vem, esfria essa água que está girando a turbina, só que em vez dela voltar, depois volta para o meio ambiente, em vez dela voltar ali por corpo hídrico na forma líquida, eles evaporam. Então, se for um lago muito pequenininho, esse sistema de arrefecimento ele produz vapor. Então, em vez de voltar na forma líquida para o rio, ela fica ali evaporando muita água ao longo de anos pode acabar ali evaporando um lago inteiro e diminuir a reserva hídrica local, sim. Mas não é o caso das usinas aí da maior parte que a gente tem no Brasil, a gente só tem então as usinas nucleares podem sim diminuir a reserva hídrica local se for um pequeno lago que estiver sendo bombeado para diminuir a temperatura dessa usina nuclear e depois essa água quente é evaporada e produz essa fumaça aqui que é o que? Vapor de água não tem nada tóxico aqui é só água evaporada então isso aqui pode diminuir sim o corpo hídrico mas não é o caso das usinas do Brasil de Angra porque a gente passa essa água e essa água aquecida retorna para o mar retorna para um rio retorna para o corpo hídrico por isso que um problema é se você não fizer isso direito você vai estar despejando água quente nesse mar nesse rio nessa lagoa e vai causar poluição térmica beleza? o D e o E não tem nada a ver por isso que é a alternativa C beleza? qualquer dúvida deixa um comentário que vai dar tudo certo vamos para o próximo? beleza chegamos em um terço de prova olha só fizemos aqui seis exercícios dois bem de química ambiental e outros dois aqui que poderiam ser de química ambiental também 91 e 96 beleza? agora a gente vai entrar nos próximos seis exercícios vai ter um exercício próximo já tem uma dificuldade aí eu vou comentar e dois exercícios com conta a gente viu aqui os temas vamos continuar aí questão 105 a gente bate o olho aqui uma reação química PV igual a NRT DUR massa molar nesse dispositivo o volume de gás produzido em litro é? então isso aqui está em litro os airbags de segurança dos automóveis são acionados com o impacto enviam um sinal elétrico para o dispositivo e inicia a reação explosiva do trinitreto de sódio NaN3 produzindo sódio metálico e nitrogênio molecular conforme a reação então ocorre essa reação no airbag o gás produzido tem função de inflar a esse gás aqui o gás nitrogênio tem a função de inflar o airbag esse dispositivo tem aproximadamente 100 gramas de nitreto de sódio considere PV igual a NRT pressão em atmosfera até igual a 25 graus Celsius o R massas molares aqui de todo mundo então do que que é esse tema pessoal? volume em litros produzidos numa reação química é uma estequiometria o que? massa eu vou partir desse cara aqui em massa e vou chegar nesse cara aqui que é o gás produzido em litros então é uma estequiometria massa volume eu não classifiquei isso como química geral estequiometria por quê? porque você não tem essa relação volume ele deu PVNRT aqui para você calcular o volume molar então essa questão ela sai da estequiometria massa o volume que é quando a gente usa o volume molar de um jeito simples e vai para fisicoquímica de gases por quê? você vai ter que fazer estequiometria com gases e usar a equação dos gases antes de fazer a estequiometria então ela vai um pouquinho mais além e fica um pouco mais difícil por isso que eu coloquei uma estrelinha aí na minha classificação desse exercício se você for um pouco mais cabeçudo você consegue fazer esse exercício mais rápido sem usar o PVNRT lembrando dos volumes molares então o volume molar de um mol de um gás a uma atmosfera a zero grau celsius é a CNTP então na CNTP um mol em uma atmosfera em zero grau celsius ocupa 22,4 litros está na CNTP não está na CAATP que é 25 graus celsius a 25 graus celsius o volume molar é 24,4 se você lembrasse disso você ia ganhar tempo e já resolver mais rápido e tem aqui também o volume molar a 27 graus celsius a gente vai ter que usar este daqui beleza então como que você que não decorou os volumes molares encontra esse volume que a gente vai utilizar a 25 graus celsius usando PV igual NRT então você pega e coloca PV igual NRT PV igual a VM que é o volume molar porque é o volume quando a gente tem um mol de gás igual a RT aí você coloca pressão uma atmosfera vezes o volume molar de um mol porque a gente está usando o R em atmosfera litro mol Kelvin vezes a temperatura que é 25 mais 273 que dá 298 Kelvin aí você fazendo 0,082 vezes 298 que é uma conta que a gente tem de cabeça dá 24,4 esse é o volume molar nessas condições de temperatura e pressão beleza ou você lembrar disso eu vou ser malandro e arredondar isso nas minhas contas para 25 porque não vai fazer muita diferença de 24,4 para 25 e eu chego na resposta próxima da mesma forma então vamos lá estequiometria massa volume aqui pessoal tenha paciência comigo porque eu faço por análise dimensional eu não vou fazer por regra de 3 que é mais rápido e mais inteligente fazer assim então eu vou partir de uma massa e chegar a nenhum volume então eu quero massa essas 100 gramas convertidas para mol então o que eu vou fazer usar a massa molar do trinitreto 65 gramas está para 1 mol vou cortar a grama de trinitreto e se eu fizesse essa conta eu ia chegar na quantidade em mols de trinitreto por que eu fui para mol de trinitreto porque a estequiometria da reação ela é em mols ela é em quantidade de moléculas que é 2 trinitreto para 3 N2 agora eu uso essa proporção estequiométrica como se eu tinha mol de trinitreto em cima eu tenho que ter mol de trinitreto embaixo qual que é a proporção estequiométrica é 2 mol de trinitreto para 3 mol de gás N2 corta o mol de trinitreto se eu fizesse essa conta eu ia achar a quantidade em mols de gás produzido eu quero a quantidade em mols não eu quero em litro o que eu tenho aqui com mol e com litro o volume molar 1 mol que foi a conta que eu fiz no PVNRT de qualquer gás na CATP de 25 graus é 24.4 que eu arredondei aqui na minha conta para 25 litros então saí de grama fui para mol por que? porque em mol eu uso a proporção estequiométrica da reação 2 para 3 cheguei na quantidade em mols uso o volume molar acho em litro então é 100 vezes 1 vezes 3 dividido por 2 dá 1,5 vezes 25 dividido por 65 qual foi a única unidade que não cortou aqui? litro de N2 aí eu faço aqui 100 vezes 1,5 vezes 25 dividido por 65 aí 1,5 por 65 multipliquei aqui por 2 deu 3 por 130 ainda deu uma continha chata de fazer eu poderia tentar fazer algum arredondamento mas eu já tinha arredondado o volume molar então fazendo a conta mesmo lá no rascunho deu 57,7 litros de N2 como eu arredondei aqui eu não vou chegar na resposta exata o que está mais perto de 57,7? a D se eu usasse 24,4 eu ia chegar nesse valor aqui então 57,7 litros de N2 é o volume do airbag que protege a gente de bater a cara no vidro de sofrer um impacto a não ser que seja um airbag da Takata que te mata que foi um airbag assassino que a empresa japonesa fez que tinha um problema no airbag e as pessoas projetavam coisas e faleciam mas se o airbag funcionar bonitinho ele vai fazer esse volumão aqui muito rápido e proteger a gente de chegar num acidente pior ainda automobilístico beleza? alternativa D uma questão difícil sim por causa dessa questão do volume molar que você teria que calcular aqui se você não tivesse essa malícia beleza? vamos para o próximo? beleza vamos para a próxima questão aí passando questão 108 dá para discutir muita coisa nessa questão então vamos lá a biotransformação do composto 1 em 2 corresponde a uma reação de 1 e 2 a gente lê a chave primeiro adição, oxidação, eliminação substituição ou hidrogenação aqui batendo o olho se você já está craque você olha e fala o que mudou daqui para cá adicionou um oxigênio aqui ó formou essa função epóxido e oxidação não é adição não é nada já foi embora e acabou você nem leu o texto nada ela é uma questão que pode ser muito fácil você bater o olho já vê que é uma oxidação mas a gente vai trabalhar aqui para você que está com um pouco mais de dificuldade de entender bonitinho então vamos ver a primeira relação entre câncer e produtos de combustão data de 1775 realizada na Inglaterra na qual foi descrita elevada incidência de câncer em jovens limpadores de chaminés os quais tinham contato diário com fumaça e alcatrão então isso aqui é aquelas maravilhas do capitalismo criancinha limpando chaminé porque é pequenininha fica lá limpando toda suja de carvão morria de câncer pelo bem da limpeza de chaminé olha só que absurdo se eles tratavam assim as pessoas deles imagina como eles tratavam o resto do mundo colocando criança em chaminé o que eles não fizeram na Índia nos países que foram colonizados então barbaridade então o benzopireno 1 foi o primeiro composto carcinogênico isolado do alcatrão esse hidrocarboneto aromático policíclico é convertido por meio de uma biotransformação no composto 2 que é o real causador do câncer ah tá então a gente está ali em contato com o U mas tem uma biotransformação no nosso corpo e forma o 2 que é o real causador do câncer certo então vamos ver aqui tema química orgânica segunda parte da química orgânica que são o grupo de reações orgânicas classificar essas reações de 1 para 2 então vamos lá primeira coisa que você tem que identificar esse COC é uma função orgânica pouco discutida que eu nunca vi perguntar assim não é nem o nome mas para você é a função epóxi é uma função orgânica que é carbono ligado a unicarbono e esses dois formando esse ciclo aqui esse triangulinho que é o COC é como se fosse um éter cíclico pequenininho ali é o epóxi ele é muito instável esse epóxi ele reage com águas ah tinta epóxi tem isso aí dura epóxi tem isso aí tem esse epóxi que é muito estável quando ele reage com água ele abre e aí entra um OH de um lado um H do outro então esse epóxi ele vira esse cara aqui que a gente já tem que saber o que é o que é o OH é um álcool então aqui a gente tem um álcool do lado do outro a gente tem um D-OL dois álcoois beleza então tem um epóxi que eu destaquei que é diferentão e tem um D-OL saiu de um anel aromático para um D-OL o que é que você fez? você oxidou por quê? você adicionou oxigênio adicionou oxigênio oxidação é B acabou mas vamos ver com calma aqui como que você pode sair no laboratório desse anel aromático ou de um composto com dupla para epóxi e dióis adicionando compostos que tem um monte de oxigênio H2O2 água oxigenada se você adicionar água oxigenada esse oxigênio a mais da água oxigenada ele entra aqui e forma o epóxi ou um ácido carboxílico que já tem dois oxigênios mas ele tem um ácido a mais que é um perácido carboxílico se você adicionar água oxigenada ou esse perácido carboxílico que você não precisa conhecer esse cara aqui esses compostos reagentes com muitos oxigênios vão adicionar esse oxigênio adicional no anel e vai causar uma oxidação que é uma das oxidações que a gente vê no médio é adicionar oxigênio então adicionou esse oxigênio aqui por exemplo por água oxigenada que é H2O2 você fez uma oxidação vamos ver cada uma desses tipos de reações só para revisar então então daqui para cá oxidação B acabou vamos ver aqui então por que que não é uma adição ah Gabriel mas adicionou um O como que é uma adição mesmo aí então adição geralmente a gente vê aqui por exemplo a halogenação você tem uma dupla e adiciona um H de um lado e um Br do outro aqui você pegou esse O e ligou por exemplo formando esse epóxi é uma adição parece uma adição parece mas a gente usa essa classificação de adição quando são reações desse tipo aqui tudo bem o mecanismo é diferente tem várias coisas diferentes aí beleza oxidação vamos ver uma oxidação de um alceno que é aquelas primeiras reações orgânicas que a gente vê oxidação usando ozônio O3 O3 tem um monte de oxigênio então água oxigenada tem um monte de oxigênio ozônio 3 oxigênio o que ele vai fazer com esse monte de oxigênio vai entrar um oxigênio aqui no meio para um lado entrar um oxigênio para o outro e o outro que sobra vai para o zinco não precisa saber do zinco mas a ozonólise ela faz o que? ela quebra essa dupla ligação de um alceno e oxida aqui uma oxidação de alceno para aldeído que é esse cara aqui e cetona C dupla O entre dois carbonos então aqui na ozonólise a gente tem um exemplo de oxidação formando compostos oxidados o que é formar compostos oxidados? é ter essa variação de nox de oxidar mesmo a gente tem esse carbono e esse esse daqui fazendo uma conta de nox ele está ligado com outros dois carbonos que tem eletronegatividade igual ele teria nox zero fazendo a continha aqui isso aqui não pediu mas é só para a gente treinar esse carbono entre dois carbonos o nox dele seria zero mas como ele é mais eletronegativo que esse hidrogênio ele teria nox 1 porque é como se esse elétron de hidrogênio estivesse com ele então aqui ligação igual não influencia na conta do nox isso em compostos orgânicos é nox de compostos orgânicos isso aqui é difícil mesmo carbono com carbono não influencia no nox o carbono é mais eletronegativo que hidrogênio fica com nox menos 1 e esse carbono aqui ligado com outros três carbonos nox zero por quê? porque ele está ligado em outros três carbonos não vai ter uma tendência de formar essa carga teórica que a gente chama de nox e quando forma o aldeído e forma cetona? agora esse carbono que é esse aqui que eu coloquei em azul mais escurinho ele não está ligado com carbono ele está ligado com o oxigênio fazendo duas ligações ele vai perder agora nessa conta de carga teórica dois elétrons por oxigênio então ele estava menos 1 ele perde 1 fica zero perde mais 1 fica mais 1 agora ele está oxidado ele oxidou de menos 1 para mais 1 oxidou o carbono e aqui saiu de zero para mais 2 porque antes ele não fazia ligação todos com carbono estava com nox zero agora ele está fazendo duas ligações com o oxigênio o oxigênio é mais eletronegativo é como se ele roubasse esses dois elétrons da dupla e o carbono ficasse mais 2 e o oxigênio menos 2 eu estou mostrando esses nox de compostos orgânicos só para você entender que na oxidação tem variação de nox e é uma coisinha mais chata mesmo de calcular tá? vamos ver aqui por que que não é eliminação? o que que é eliminação? por exemplo a formação de alcenos eu tenho aqui esse álcool tudo bem é um álcool aqui 1, 2, 3, 4 carbonos aqui na cadeia principal OH esse OH ele pode ser eliminado aqui pode ser eliminado nas pontas eu quis eliminar esse tá? por minha conta e risco então esse é álcool eu coloquei aleto orgânico aqui ó risca isso aqui não é um aleto orgânico coloquei errado esse álcool é um álcool tá pessoal que eu tinha feito com aleto orgânico depois eu mudei esse álcool risca isso aqui esse álcool ele perde um OH ele elimina uma água e aqui a gente tem uma desidratação intramolecular então dentro da própria molécula ela elimina uma água ela faz uma desidratação uma perda de água dentro da molécula então a desidratação intramolecular transforma um álcool risca isso aqui em um alceno um alqueno com C dupla C e água isso é uma eliminação isso é uma oxidação isso é uma adição você adiciona aqui o HBR substituição vou mostrar uma substituição aqui que a gente vê por aí que é substituições em anéis aromáticos então eu tenho aqui o benzeno e tenho esse hidrogênio roxinho eu adiciono o ácido nítrico o ácido nítrico colocando ele de outra forma é HONO2 esse NO2 entra no lugar do H esse H entra no lugar do NO2 eu faço uma substituição faço uma troca e aí eu troco esse H pelo NO2 isso é uma substituição essa reação aqui você vê em reações com anéis aromáticos é a nitração o ácido sulfúrico aqui ele só é um catalisador que ele vai protonar o ácido nítrico que é o HNO3 e facilitar a reação porque forma esse cara aqui você protona aqui tem um mecanismo todo por trás que a gente não vê no nível médio mas é muito muito legal então esse ácido sulfúrico ele só é um catalisador que vai facilitar a reação para formar essa água e ter essa substituição e hidrogenação pessoal o que é hidrogenação? a hidrogenação é um tipo de reação de adição ao invés de eu adicionar HBr eu adiciono H2 aí fica H de um lado H do outro eu transformo um alceno num alcano podia ser uma ligação tripla também então a hidrogenação é um tipo de adição eu fiz adição? não eliminei tirei alguma coisa? não fiz uma substituição? fiz uma troca de alguma coisa? não adicionei H2 fiz uma hidrogenação? não o que eu fiz? eu fiz uma oxidação olha que resoluçãozinha completa com tudo aqui uma revisãozinha só tem esse errinho aqui esquece isso aqui bem completinho aí para a gente estudar falei que dava para discutir bastante coisa essas são as classificações está muito comum no Enem você classificar uma reação orgânica bem legal essa questão 108 aí e qualquer dúvida deixe um comentário que a gente se ajuda aí nas discussões na caixa de mensagens dos comentários beleza? tranquilinho suave beleza? vamos para o próximo certo agora questão 110 passamos a página aí questão 110 Enem 2022 PPL segunda aplicação então timol tem uma molécula a dissolução desse composto em uma solução de hidróxido de sódio se deve ao então dissolução desse composto então vamos ver o timol é encontrado em óleos essenciais como as ervas aromáticas como tomilho e orégano maravilhas da cozinha aí de temperos apesar de pouco solúvel em água o timol é solúvel em uma solução de hidróxido de sódio ou seja o timol é pouco solúvel em água mas se eu adicionar o hidróxido de sódio ele se solubiliza a dissolução desse composto em uma solução de hidróxido de sódio se deve a formação de um sal orgânico ataque dos íons hidróxido né? porque é hidróxido de sódio ao anel aromático então atacar esse anel aqui complexação dos elétrons pi do anel aromático com o íon sódio então o que é elétron pi? elétron pi é esse elétron da dupla aqui essa dupla ligação é uma ligação sigma com uma ligação pi é isso formação de ligações de hidrogênio entre a hidroxila penólica essa daqui e os íons hidróxido então vai começar a formar ligação de hidrogênio por isso que solubiliza por isso que ele se dissolve aumento da polaridade do solvente mediante a dissolução do hidróxido de sódio em água então o que a gente tem aqui? adicionou hidróxido de sódio no timol e ela solubilizou esse composto orgânico aqui pessoal a gente está em uma parte ali no final da primeira parte de química orgânica que são uns tipos de reações que a gente vai ver aqui mas antes de entrar nas reações mais específicas dos compostos orgânicos que são as propriedades dos compostos orgânicos então a gente primeiro conhece os compostos orgânicos vê isomeria e depois a gente vê as propriedades químicas de reatividade desses compostos orgânicos tudo isso é a primeira parte ali orgânica 1 do nível médio depois a gente entra em reações mais específicas e depois a terceira parte é bioquímica esse aqui é o finalzinho da primeira parte e a gente tem que conhecer a propriedade da acidez e solubilidade que são duas propriedades para a gente o que acontece? o OH ligado no anel essa aqui é uma função orgânica ácida que é o fenol então a gente tem ácido carboxílico que é uma função ácida fenol que é outra função ácida essa função aqui ela vai reagir com bases quem que é básico? o hidróxido de sódio então se eu tenho uma função ácida reagindo com o hidróxido de sódio NaOH ácido com base vai formar um sal como esse ácido aqui ele tem H um ácido de Arrhenius e essa base é um OH- N-AOH ácido com base vai fazer o que? vai formar um sal e água porque são ácidos e bases de Arrhenius nem todo ácido e todo base nem toda reação ácido base forma sal e água tem umas que formam somente o sal essa daqui vai formar eu vou colocar ela aqui para a gente ver vai formar o sal e água como é um sal de composto orgânico é um sal orgânico marcou o A e vai embora as outras tem vários termos para você achar que é nossa eu nunca ouvi falar disso vou marcar essa não é assim pessoal se você sabe que um ácido orgânico reagindo com uma base vai formar sal e água é a formação de um sal orgânico que é solúvel ali em água que explica isso vamos ver essa reação então esse ácido orgânico reagindo com hidróxido de sódio que é a base que está ali no meio o que vai acontecer esse H é ácido vai reagir com o OH- da base e vai formar água esse H+, saiu se essa molécula perdeu um H+, aqui vai ficar com uma carga negativa então fica todo esse timol timolato aqui né que você não sei qual que seria o nome esse timol vai ficar com uma carga negativa porque saiu o H+, aí esse O- com o Na+, vai ter uma ligação iônica aqui e isso daqui é um sal é o cátion Na+, com o ânion que é esse ânion orgânico gigantão aqui então isso aqui é um sal por exemplo NaCl não é um sal Na tudo isso daqui menos é um sal também é um sal orgânico por isso que é o A vamos trazer mais coisas aqui para você entender o que está acontecendo porque vamos lá ele falou que o timol não é pouco solúvel em água pouco solúvel não quer dizer que ele é insolúvel não solubiliza nada o timol eu estou representando como bolinhas brancas aqui ele é pouco solúvel em água e muito solúvel em óleo por exemplo então a gente pode preparar ali o tomilho num óleo vai sair bastante desse timol e ficar no óleo mas em água ele não fica por que? trazendo aqui essa molécula apesar de ter um grupo OH que ela é bem apolar aí ela se solubiliza bem em óleos e solventes apolares e pouco em água por que? porque ela é apolar ela vai preferir solubilizar em uma coisa apolar do que a água que é polar quando você formar o sal orgânico o que vai acontecer? quando formar o sal orgânico sal esse O- esse Na- vai sofrer dissociação iônica e vai formar Na mais livre e esse ânion livre e aí ele vai como ele é um sal sal se solubiliza bem na água então agora antes ele se solubilizava bem em óleo agora que ele virou um sal ele se solubiliza bem na água por que? porque ele está fazendo interações íon-dipolo esse íon aqui com o dipolo da água então antes ele com a água teria que fazer ligações de hidrogênio só por aqui mas a cadeia é muito grande é uma cadeia carbônica muito grande que não deixa ele fazer tão bem ligação de hidrogênio com a água agora ele faz uma interação mais forte que é íon-dipolo esse íon aqui com o dipolo da água ele se solubiliza muito bem em água e não fica tão solúvel mais em óleo então se antes ele era solúvel em óleo agora ele não é mais ou é muito solúvel em óleo ou é muito solúvel em água a não ser o caso dos detergentes que aí ele é uma cadeiona que aí o detergente é outra história mas as moléculas ou é muito solúvel em apolar ou é muito solúvel em polar trocou essa essa polaridade vamos eliminar agora as alternativas para você entender aqui é uma questão legal eu não considerei ela assim absurdamente difícil mas tem muita coisa aqui por trás e se você for discutir ela ficaria uma questão difícil então acidez e solubilidade a gente tem acidez do composto orgânico quando ele reage e forma um sal orgânico sais orgânicos são solúveis por isso que são as duas propriedades aqui que a gente tem que entender se fosse uma função básica por exemplo uma amina uma amina eu teria que reagir com um ácido porque a amina é uma função básica aí eu teria que trocar aqui em vez de adicionar uma base adicionar um ácido para formar um sal orgânico e fazer isso daqui e aumentar a solubilidade do composto então vamos eliminar agora as alternativas ataque dos íons hidróxido ao anel aromático ataque dos íons hidróxido ao anel aromático não ele não reage aqui com adição com eliminação com substituição não tem reação orgânica do OH no anel ele ataca a reação é com esse H ácido aqui tudo bem nada a ver complexação dos elétrons pi do anel com o íon sódio então o Na⁺ ele vai ficar no meio aqui do anel complexado com esses com esses elétrons pi da dupla elétron pi é de dupla e tripla tudo bem no caso aqui de dupla ele vai formar um complexo e esse complexo permite a solubilidade não nada a ver existe isso existe forma ferroceno tem um composto muito doido que o metal fica no meio do anel aromático e aí muda tudo mas isso aqui é uma coisa super específica só para você se confundir não saber o que é e marcar achando o que é não tem nada a ver formação de ligações de hidrogênio entre a hidroxila fenólica do timol e os íons hidróxido então vai ter uma ligação de hidrogênio desse cara com esse se começasse a formar uma ligação de hidrogênio entre esse H e esse OH- o que vai acontecer vai formar água então não ocorre essas ligações de hidrogênio porque quando ela começar a ser formada uma ligação de hidrogênio desse H com OH- esse OH- fala quer saber que ligação de hidrogênio que nada vai ficar para mim para sempre e aí ele forma água formaria a ligação de hidrogênio desse H com águas então por exemplo esse timol aqui quando ele é adicionado em água um pouquinho se solubiliza e ele com água forma a ligação de hidrogênio agora com OH- não com OH- ele pega o H para ele e forma água então não forma ligações de hidrogênio ele vai formar água beleza está ficando claro aí o que está acontecendo aumento da polaridade do solvente mediante a adição do hidróxido de sódio esse daqui eu acho que deve ter algumas pessoas que marcaram por quê? ah eu adiciono NaOH o NaOH vai ficar Ma+, OH- e aí aumenta a polaridade do solvente e ele sai do óleo e vai para a água aonde que isso daqui acontece? quando a gente vai fazer por exemplo a extração do etanol da gasolina então etanol e gasolina desculpa na gasolina a gente tem os hidrocarbonetos ali da octano heptano e álcool então a gasolina tem álcool e a gente adiciona água com sal para tirar o etanol da gasolina e esse etanol sair da gasolina e ir para a água porque a água está com esses íons aumenta a polaridade facilita a extração do etanol da gasolina com água com sal então ah você quer tirar o etanol da gasolina usa água com sal ou com composto iônico que é o caso aqui para facilitar essa extração só que aqui não é isso que está acontecendo não é igual tirar o etanol da gasolina por aumentar a polaridade do solvente se eu colocasse por exemplo NaCl o NaCl também aumenta a polaridade do solvente o Na vai fazer a mesma coisa do Na e o Cl vai fazer a mesma coisa do OH- para aumentar a polaridade quando a gente tira etanol da gasolina a gente usa NaCl o NaOH vai aumentar a polaridade vai mas não é por isso se eu adicionar NaCl aqui não vai formar esse cara e HCl o H não vai reagir com o Cl formar HCl não é por isso é porque é uma reação ácido-base é uma reação de um ácido orgânico com uma base não é por aumento de polaridade aumenta aumenta a gente usa isso para fazer extração tirar e por exemplo tirar um composto um etanol que está em uma fase de gasolina e ir para a água sim mas aqui não não é isso que está acontecendo é uma reação ácido-base olha que coisa linda discutimos muita coisa aqui e essa questão ela é difícil só que a questão mais difícil de química para mim ela pega isso e multiplica por 10 que é a questão 126 ela vai fazer isso se você não fez olha a questão 126 da prova amarela tente fazer e depois veja a minha resolução essa questão ela pega tudo isso e multiplica por 3 por 4 o nível de dificuldade porque tem vários disso no processo tudo bem então é uma questão difícil mas difícil são mesmo vai ser a 126 que é do mesmo tema aprofundado tudo bem vamos continuar na prova questão 113 ENEM 2022 segunda aplicação PPL então a bula de um determinado medicamento traz as seguintes informações eu li aqui porque é um texto curtinho então volume do frasco meio litro composição cloreto de potássio KCL essa massa cloreto de sódio essa massa aqui em grama glicose essa massa aqui em quilos beleza de acordo com as informações apresentadas na bula a substância que se encontra em maior concentração soluções e a não condutora de corrente elétrica quando em solução aquosa são respectivamente glicose cloreto de sódio cloreto de potássio então vamos lá o que a gente tem aqui achar a que está em maior concentração nesse meio litro do frasco e saber qual não é condutora de corrente elétrica temas das questões preparo de soluções depois desse tema preparo de soluções a gente tem conversão de unidade de concentração então um está em grama por litro quer ir para mol por litro não é isso não é sair de uma unidade de concentração e chegar em outra é preparo de soluções se eu adicionar essa massa nesse volume qual a concentração se eu adicionar essa massa nesse volume qual a concentração então é preparo de soluções é um dos primeiros tópicos em soluções tudo bem a gente tem que trabalhar com miligrama com grama com quilo preparar essas três aqui nesse volume na mesma unidade então essa que está em miligrama vou passar para grama essa que está em grama vou deixar em grama e essa que está em quilograma vou passar para grama para eu comparar as concentrações dos três em grama por litro então é preparo de soluções beleza então o que eu não vou mudar é o cloreto de sódio cloreto de sódio NaCl 0,07 é 7 vezes 10 a menos 2 grama por 500 mililitros de solução então aqui a vírgula andou 1 andou 2 é 7 vezes 10 a menos 2 10 a menos 2 é você pegar o 7 a vírgula está aqui onde está a grama andou 1 andou 2 isso é 0,07 então 0,07 é 7 vezes 10 a menos 2 é você andar com a vírgula duas vezes para a esquerda grama de NaCl por 500 mililitros de solução essa concentração está em grama por mililitro agora eu tenho que achar as outras duas em grama por mililitro também vamos lá KCl 75 miligramas de KCl por 500 mililitros de solução esse volume eu não preciso mudar ele vai chegar aqui no final eu tenho que sair de miligrama para grama então eu vou pôr miligrama embaixo e grama em cima para cortar miligrama eu posso colocar mil miligramas tem uma grama ou eu posso colocar aqui uma miligrama é 10 a menos 3 grama então eu posso colocar mil miligramas é uma grama ou uma grama é 10 a menos 3 grama beleza é a mesma coisa é uma relação que eu conheço se eu fizer essa conta eu corto miligrama e chego em 75 vezes 10 a menos 3 eu pego a vírgula que está aqui no 75 e ando 1 75 vezes 10 7,5 vezes 10 é igual a 75 7,5 vezes 10 é igual a 75 10 a primeira vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 2 então fica 7,5 vezes 10 a menos 2 grama por 500 mililitros esse 500 mililitros chegou aqui no final porque eu não cortei qual dos dois está mais concentrado? KCL a concentração dele em grama por litro grama por mililitro é maior que o do NACL vamos fazer a mesma coisa agora para a glicose só que agora é do quilo aqui 8 vezes 10 a menos 5 quilograma porque a vírgula está aqui ando 1 ando 2 ando 3 ando 4 ando 5 então fica 8,0 vezes 10 a menos 5 quilograma de glicose nesse volume o que eu sei de quilograma? eu sei que 1 quilograma é 10 a terceira é mil mil tem 3 zeros 10 tem um zero 100 tem dois zeros mil tem três zeros é 10 a terceira grama de glicose corto o quilograma 10 a menos 5 vezes 10 a terceira dá 8 vezes 10 a menos 2 10 a menos 5 menos 5 com 3 dá menos 2 8 vezes 10 a menos 2 grama de glicose no mesmo volume então agora eu tenho três concentrações em grama por mililitro qual que é o mais concentrado que tem mais soluto em grama por mililitro? glicose então eu elimino aqui cloreto de sódio cloreto de potássio fico entre o A e o B por preparo de soluções agora qual das três não é condutora de corrente elétrica? é a glicose pessoal a glicose C6H12O6 sólida quando você jogar a glicose em água ela continua C6H12O6 só que aquosa ela não se ioniza como por exemplo um vinagre um ácido acético ela não libera H+, ela não sofre ionização ela não sofre dissociação iônica porque ela não é um composto iônico ela só se dissolve ela estava sólida ela se dissolveu e ficou aquosa ela sofre dissolução molecular por ela não formar uma solução com íons ela não conduz corrente elétrica e é alternativa A então uma solução de água com açúcar comum por exemplo a sacarose vai fazer a mesma coisa uma solução de água com glicose sofre de solução molecular e não é condutora por quê? porque não tem íons livres e o KCL e o NACL elas sofrem o KCL e o NACL dissociação iônica o KCL libera K+, e CL- tem íons em solução sal de cozinha água com sal de cozinha todo mundo sabe que vai conduzir corrente elétrica por quê? porque tem íons livres por isso que é alternativa A a glicose é a que está em maior concentração nesse frasquinho e a glicose forma uma solução não condutora esse frasco vai conduzir a solução desse frasco vai conduzir corrente elétrica? sim por quê? porque tem KCL tem NACL e tem íons livres mas uma solução só de KCL conduz corrente elétrica uma solução só de NACL conduz corrente elétrica mas uma solução só de água com glicose não então ela forma uma solução não condutora beleza alternativa A beleza está gostando da resolução? está bem explicadinho deixa um like aí para ajudar deixa um comentário para dar aquele engajamento ou para tirar alguma dúvida e vamos continuar aí que tem bastante questão para a gente fazer ainda beleza? vamos continuar certo então agora questão 116 essa daqui a gente faz muito rápido a gente já entendeu o que está acontecendo então os materiais formados pelos elementos citados são caracterizados como então tem uma reação prata sólida estanho sólido mercúrio líquido formando esse cara que eu nunca vi sólido e esse cara que eu nunca vi sólido então vamos ler um dos materiais mais antigos e ainda utilizados na restauração de dentes são as amálgamas por isso que está o mercúrio ele está formando amálgamas um produto da combinação de mercúrio com prata e estanho como apresentada a equação química então a restauração o dentista vai vá no dentista a gente não espere você que é jovem ou você que está aí nos seus 40 50 anos estudando para entrar numa universidade vá no dentista não deixe seu dente piorar procure sei lá um sesc alguma coisa gratuita porque dentista é caro mas tente procurar um dentista alguma coisa operativa alguma coisa mais em conta e vá no dentista ele vai cavar a cara e matar a cara e abrir um buraco e aí não vai deixar aquele buraco que ele tirou de dente que estava com bactéria com cara aberto ele vai preencher com alguma coisa hoje em dia o mais comum é preencher com uma resina polimérica um polímero que é muito mais esteticamente bonito e eu acho que é mais seguro também mas antigamente era muito comum ficar um negócio prateado no dente que é essas amálgamas que é uma mistura de mercúrio com prata que forma um sólido o mercúrio é líquido eles misturam ali na prata e no estanho ele começa a solidificar e eles preenchem aquele buraco do dente com essa amálgama aqui fica um pouquinho esteticamente desagradável para não falar feio e fica prateadão lá naquele buraco que foi fechado mas é muito melhor do que ficar com um buraco aberto no dente às vezes essa massa sai e aí você tem que ir no dentista preencher então essa amálgama os materiais formados pelos elementos citados são caracterizados como precipitados ligas metálicas compostos iônicos produtos de oxidação ou compostos convalentes então amálgama amálgama o que é amálgama é uma liga metálica pessoal precipitou alguma coisa aqui não formou um composto iônico não produto de oxidação composto covalente não aqui o que está acontecendo é um composto metálico metal com metal então tem ligação metálica nada a ver produtos de oxidação não aqui a prata está com nox zero aqui até pode ter uma oxidação porque está metal com prata mas não é uma oxidação composto iônico não é porque o que é um composto iônico é um metal com ametal aqui eu tenho metal tenho tem ametal não é metal com metal metal com metal é ligação metálica então não é composto iônico não é composto covalente ah mas formou um sólido é um precipitado não pessoal precipitado o que é tem uma reação química num meio líquido e forma aquele sólido aqui todo esse mercúrio líquido ele formou essa liga metálica ali sólida para preencher o buraquinho do dente isso daqui não está num fundo de um monte de mercúrio líquido como se fosse um precipitado nada a ver é uma liga metálica é eu vou mostrar esse resumo aqui porque aonde que eu falo disso né qual que é o tema da questão aí são dois o mais comum seria classificar isso como átomo e ligação química para você diferenciar liga metálica composto iônico e composto covalente mas eu não ensino isso na primeira vez eu não falo disso na primeira vez nessa parte de química geral que é em ligação química eu já falo em química básica nas propriedades das substâncias quando eu estou falando do mercúrio na minha aula 15 completaça então aqui está o slide que eu usei vamos olhar aqui então olha aqui o mercúrio esse mercúrio é meu que eu filmei eu tenho mercúrio aqui em casa selado bonitinho seguro né então essa ficha de informações a gente tem que saber tudo do mercúrio então mercúrio metal líquido a temperatura ambiente então a 25 30 graus 15 graus ele é líquido como a gente está vendo símbolo HG muito denso então você segura esse frasquinho aqui você sente uma massa enorme porque ele é muito denso nesse volume pequenininho tem muita massa e isso daqui que foi o que caiu na questão ele forma uma ele forma uma amálgama com metais ele forma uma liga metálica aonde que essa amálgama é usada na obturação de dentes para preencher o buraquinho igual eu falei mas também com ouro e prata no garimpo que é o que eu falo na aula que é o destaque da aula que eu comento muito sobre os problemas do garimpo falo mal do Bolsonaro porque ele beirou o garimpo em terra indígena e aí no garimpo eles usam essa formação de amálgama aqui por quê? porque o mercúrio ele é adicionado para ele formar uma liga metálica com os grãos de ouro que está ali no solo então tem um solo com grãos de ouro ele forma uma liga metálica com ouro e o garimpeiro remove essa liga que fica mais fácil de ouro com o mercúrio aí eu explico todos os detalhes na aula não vou entrar aqui mas por que o mercúrio é utilizado no garimpo? porque ele forma uma amálgama com ouro com prata e porque ele é muito denso e vai para o fundo e se separa muito facilmente daquele solo molhado esse processo aqui é a levigação também tem que saber que o mercúrio está em objetos aquela lâmpada fluorescente branca baterias termômetros ele requer todo um descarte especial ele é muito tóxico e nocivo então tóxico e nocivo ele é um metal pesado junto com o cadme e o níquel é um metal pesado então acho que foi por isso que foi substituído por a resina branquinha não só pela questão estética mas porque ele é muito tóxico e nocivo se a pessoa ingerir alguma coisa pode ser muito perigoso e por isso que o garimpo mata esse garimpo aí é 99% do garimpo é feito de qualquer jeito e contamina o solo com o mercúrio e mata então tem que saber que o mercúrio é muito tóxico e como que ele é tóxico ele se bioacumula então pequenos crustáceos pequenos peixes peixes grandes o peixe fica contaminado aí a pessoa está lá em Belém a 400 quilômetros de um lugar onde foi feito garimpo com o mercúrio compra um peixe bonito come o peixe o peixe está com o mercúrio por causa dessa bioacumulação e aí o mercúrio vai para ele causa diversos impactos e é sinistro então tem que conhecer tudo do mercúrio o mercúrio é importantíssimo é para o bem ou para o mal para usar nos objetos descarte especial contaminação tem que saber tudo beleza então essa daqui foi a questão 116 bateu o olho a amálgama a liga metálica se faz rapidinho mas tem tudo isso daqui do mercúrio para a gente saber beleza gostou vale um like aí nesse vídeo deixa o comentário qualquer dúvida aqui dessas informações que as pessoas se ajudam vamos para o próximo textão 119 ENEM 2022 segunda aplicação PPL o Brasil foi o primeiro país não, não vamos ler esse textão não vamos ler aqui já a chave que é o jeito mais inteligente com essa atitude e atitude a gente vai ter que achar atitude no texto com essa atitude contribui-se diretamente para preservação de rios e lagos preservação de biodiversidade então vamos ler o Brasil foi o primeiro país a usar álcool em larga escala como combustível de automóvel então o Brasil foi pioneiro ali o primeiro país gente isso daqui é um orgulho hoje a indústria automobilística produz e equipa os automóveis com motores que funcionam tanto com gasolina como álcool ou ainda uma mistura dos dois os famosos motores flex no Brasil o álcool é obtido principalmente da cana de açúcar razão pela qual o classificam como biocombustível com essa atitude o uso de biocombustíveis contribui diretamente para então qual que é o tema da questão aqui química ambiental biocombustível de etanol você pode ver ele como química ambiental combustíveis ou vê ele no ciclo biogeoquímico do carbono eu acho que aqui fica melhor na parte de ciclo biogeoquímico do carbono porque dá para entender melhor porque que esses biocombustíveis isso daqui vem depois dessa ideia de ciclo biogeoquímico porque que o etanol contribui diretamente que essa atitude aqui ajuda então preservação de rios e lagos não preservação de biodiversidade não diminuição do buraco da camada de ozônio não então preserva rio e lago plantio monocultura de cana pode até atrapalhar rios e lagos se for feito de forma e de monocultura preservação de biodiversidade indiretamente aqui ele falou diretamente indiretamente sim porque você está evitando a emissão de CO2 então indiretamente sim mas diretamente não buraco na camada de ozônio nada a ver isso daqui é CFC catalisadores automotivos para diminuir esse problema aqui preservação de espécies ameaçadas de extinção monocultivo de cana pode até piorar isso daqui reduzindo áreas de floresta então a monocultura da cana pode até atrapalhar nessa parte aqui diminuição da emissão efetiva de dióxido de carbono sim biocombustíveis diminuem a emissão de dióxido de carbono ele tem uma emissão de carbono menor porque aqui o ciclo biogeoquímico eu não gravei essa aula ainda mas eu já deixei ela preparada talvez vai demorar uns seis meses para eu postar essa aula mas vamos usar esse resuminho resumão na verdade do carbono para a gente entender como que os biocombustíveis se diferem dos combustíveis fósseis então vamos dar uma olhada aqui tem muita coisa esquece essa parte do metano esquece essa parte aqui da chuva ácida do equilíbrio em água vamos focar só nessa parte aqui ó só nesse pedaço então vamos entender a diferença dos biocombustíveis dos combustíveis fósseis olha esse resumo que lindo que eu fiz eu que fiz é uma coisa linda então o dióxido de carbono está na atmosfera os biocombustíveis eles são o que a gente chama de ciclo fechado porque o dióxido de carbono ele é incorporado nas culturas pela fotossíntese então as plantas cana milho vão fazer fotossíntese incorporar isso na sua estrutura na celulose na glicose dendê mamona também mas o dendê e a mamona é para o biodiesel cana milho vai produzir vai ser utilizada para produzir etanol dendê mamona soja vai ser utilizada para produzir biodiesel por isso que tem a barra aqui essas culturas elas vão passar né pela indústria ali de transformação então cana milho vão sofrer fermentação hidrólise e produzir o etanol dendê mamona vão passar pela transesterificação e produzir biodiesel então olha aqui olha que legal então quando o carro e um ônibus usar esse biocombustível e queimar ele por combustão o CO2 volta para a atmosfera mas olha isso o ciclo ele é fechado o CO2 vai para a planta forma o combustível queima então o ciclo é fechado ele evita o aumento da quantidade de CO2 atmosférico o CO2 vira o combustível queima ele volta então é um ciclo fechado já os combustíveis fósseis eles são o que a gente chama de ciclo aberto que é um termo estranho ciclo aberto porque se é um ciclo não é se é aberto não é um ciclo mas a gente chama de ciclo aberto porque eles estão lá enterrados em reservas então petróleo carvão mineral gás natural ao queimar em usinas termoelétricas ou em combustíveis como gasolina diesel GNV GLP ao ser queimado ele vira CO2 gasoso só que esse CO2 ele não vai voltar aqui como petróleo carvão mineral gás natural então esses combustíveis fósseis eles aumentam a quantidade de CO2 atmosférico diferentemente dos biocombustíveis que tem esse ciclo fechado que a gente viu aqui por isso que é diminuição efetiva do dióxido de carbono por quê? porque você vai usando isso daqui e não aumenta o CO2 atmosférico o etanol pessoal é um biocombustível muito inteligente carros híbridos de baterias com carro elétrico com um pouco ali de etanol talvez seja o futuro células de combustível com etanol é muito interessante beleza? e combustíveis fósseis aqui é o passado isso daqui vai levar a gente a extinção porque o dióxido de carbono causa o quê? ele é 75% responsável pelo efeito estufa os outros 17% é o metano e o resto é o óxido nítrico que está no ciclo do nitrogênio que eu preparei já mas não está aqui as outras coisas a gente discute em uma aula de ciclo biogeoquímico do carbono beleza? gostou? agora a gente terminou os dois terços de prova vamos discutir as estatísticas aqui a gente viu agora duas questões com conta muita questão de química orgânica fisico-química e muito para esse lado ambiental ainda então o Enem gosta muito disso é uma característica tem que estudar química ambiental para o Enem vamos continuar para as próximas questões mais seis questões e a gente termina aqui beleza vamos continuar beleza próxima questão aqui então questão 121 Enem 2022 segunda aplicação PPL uma tabela combustível carbono etino propano octano a fórmula entalpia padrão de combustão a energia liberada na combustão vamos ler a chave primeiro princípios de química aqui visando a redução do impacto ambiental qual dos combustíveis listados libera maior quantidade de energia com menor produção de CO2 é um clássico 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 de fisico-química de termo-química de combustíveis pessoal você saber a energia liberada de cada combustível e fazer a conta por CO2 liberado com essa conta a gente consegue ver qual que é mais eficiente do ponto de vista em impacto ambiental de liberar mais energia com menos CO2 e a gente consegue chegar no combustível é um clássico às vezes é por grama às vezes é quilojoule por mol às vezes dá uma massa de cada um então vamos lá o que a gente tem que fazer aqui o carbono simples ele libera menos 394 quilojoule por mol de carbono o C ao queimar vai produzir de um carbono produz um CO2 então ele libera essa quantidade de energia para um carbono que é por mol de carbono e por mol de CO2 porque se você queimar isso você produz um mol de CO2 os outros não então olha o etino se você queimar um mol de etino tem a equação balanceada aqui você nem precisava fazer o O ou a água nada mas queimando um mol de etino você produz dois mols de CO2 então vou fazer do jeito demorado primeiro e depois vou fazer do jeito rapidão aqui como que eu fiz na hora que eu resolvi então olha só o etino ele libera menos ele libera menos ele libera 1300 quilojoules por mol de etino um mol de etino libera dois mols de CO2 então o que que eu faço essa quantidade de energia é por mol de etino eu divido por dois porque eu vou cortar esse mol de etino e vai sobrar mol de CO2 então eu tenho 650 quilojoules de energia por mol de CO2 está vendo que ele libera mais energia do que o carbono porque o carbono libera 394 por mol de carbono e por mol de CO2 nesse tipo de combustível então a gente teria que fazer essa conta para todos e ver qual é mais eficiente você vai fazer assim por análise por regra de 3 tudo bonitinho explicadinho igual eu coloquei aqui não você só tem 3 minutos e meio 4 minutos porque sobrou de outras questões vai fazer isso aqui correndo como que é fazer isso correndo você monta uma tabela do lado com quantidade de CO2 produzido por cada combustível e energia em quilojoule por mol não por mol de combustível mas por mol de CO2 monta essa tabela rapidão carbono libera um CO2 etino tem dois carbonos libera dois CO2 propano tem três vai liberar três CO2 butano tem quatro carbonos vai liberar quatro CO2 octano tem oito carbonos vai liberar oito CO2 e aí você pega essa energia e divide pela quantidade de carbonos então esse daqui libera 394 esse daqui você dividiu por dois a gente fez aqui tudo bonitinho para explicar 650 2220 dividido por 3 3721 740 butano divide 2878 no rascunho por 4 menos 719 e 5470 dividido por 8 683 você tem que fazer essas contas aqui rapidão já conhecendo esse tipo de exercício é um clássico você nunca fez exercício desse tipo aí meu zoou você já tem que ter conhecido esses exercícios de eficiência energética de eficiência na produção de energia por mol de CO2 montar uma tabela no lado e fazer a conta rapidão então qual que libera mais energia para um mol de CO2 propano o propano libera 740 quilojoules por um mol de CO2 qual que é o mais ineficiente qual que é o pior é o carvão carvão mineral por exemplo que seria só carvão ele está liberando 394 por mol de CO2 ele libera menos energia para um mol de CO2 então os dois estão poluindo igual entre aspas mas o propano libera mais energia para a mesma quantidade de CO2 por isso que é alternativa C beleza vamos continuar vamos para o próximo só mais 5 essa questão aqui quando eu bati o olho eu achei que era de física e resolvi a prova inteira e depois eu fui voltar e falei nossa essa questão ela é de física mas dá muito para discutir ela na química e eu acho que ela é até de química e eu é de química ela é uma questão de química vamos lá no precipitador eletrostático as partículas poluentes são você bate o olho aqui então entrada de gases ele entra tem um positivo aqui um bastão está com um aterrado esse aqui é o símbolo da física de aterrado fio terra e saída de gases então o gás entra por aqui e sai por aqui no precipitador eletrostático as partículas são atraídas decompostas ionizadas epelidas então vamos ler o texto ao reduzir a poluição atmosférica gerada pela emissão de fumaça por grandes indústrias utilizam-se precipitadores eletrostáticos se precipitar é formar um sólido ali no fundo de uma solução líquida de uma solução gás sei lá sua função é suprimir os gases poluentes suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera a figura ilustra o precipitador constituído basicamente por uma entrada e uma saída de gases como a gente viu entrada e saída um fio grosso de cobre conectado a uma fonte de tensão então isso aqui é um fio grosso de cobre positivo em uma fonte de tensão o acúmulo de cargas no fio de cobre o acúmulo de cargas no fio de cobre induz a polarização de partículas poluentes a partícula poluente ela é polarizada por isso que vai ser de química gente os gases poluídos são injetados pela entrada dos gases e os gases sem poluentes são lançados na atmosfera então isso aqui é um precipitador eletrostático genial então partículas poluentes falou de polarização aonde que essa questão entra na química pessoal na parte de ligação química uma parte de química geral na polaridade de moléculas vamos entender isso daqui eu classifiquei ela como difícil não porque polarização de moléculas é difícil mas porque ela cobra de um jeito muito diferentão e você tem que ver ela está falando de um assunto que você de cara não vai entender você não vai ver que está falando de polarização de moléculas e aí você vai ficar achando que é de física tal então essas partículas vamos ver aqui essas partículas poluentes são atraídas e se acumulam no fio carregado então ela vem é atraída e se acumula no fio carregado sim vai ser isso decompostas em moléculas não poluentes então um fio um bastão positivo vai decompor molécula vai ter uma reação de decomposição não isso aqui vai ter uma decomposição com calor com passagem de corrente elétrica mas próximo de um bastão carregado não se decompõe ionização ela vai perder um elétron ela vai ganhar um elétron não repelida pelo fio então ela vai entrar e vai ser repelida por que ela não é repelida e se acumula na parede do tubo a gente vai entender por que ela é atraída e não repelida induzida a fazer ligações iônicas não então vamos lá vamos trazer aqui diversas informações então aqui eu tenho uma molécula que está ali naquele naquela poeira que está sendo emitida por uma indústria e essa molécula ela é apolar e o que quer dizer que é apolar quer dizer que os elétrons que a nuvem eletrônica dela está assim uniformezinha bonitinho a gente fala que o momento de dipolo dela é igual a zero ela não tem uma região com uma carga um acúmulo de carga e aí ele fala que fez o que o fio de cobre polariza as partículas quando você pega uma molécula apolar e polariza ela o que acontece ela fica assim essa distribuição ela deixa de ser uniforme e fica mais concentrada num canto e menos concentrada no outro ele cria uma densidade de carga negativa vermelhinha aqui na minha representação e uma densidade de carga positiva azulzinha na outra agora a molécula ela é polar agora aquele poluente foi polarizado ele está polar como tem um momento de dipolo que tem uma densidade positiva e uma densidade negativa a gente fala que o momento de dipolo é diferente de zero então ela estava polar sofreu polarização ficou polar e daí os gases apolares entraram e aí o que vai acontecer quando eles subirem eles vão se polarizar e eles vão ser atraídos pelo fio aonde a gente vê isso na química no desvio do filete no bastão carregado é isso é a mesma coisa vou colocar aqui dois vídeos da Universidade da Carolina do Norte que ele é de domínio público fazendo referência não é de domínio público tem que fazer referência vou fazer referência na descrição do vídeo e mostra o desvio de substâncias apolares e polares no fio carregado que é igualzinho que tem aqui então olha só primeiro uma molécula apolar esse bastão aqui está carregado igual que a gente tem no meio e aqui está descendo um líquido que é o tetracloreto de carbono o tetracloreto de carbono ele é apolar você passa um bastão carregado o que acontece aqui nada o fio desce bonitinho não tem desvio ele não sofre nem atração nem repulsão agora vamos ver a água a água olha isso gente esse vídeo aqui está o logo deles eu recortei o vídeo e fiz uma edição é da Carolina do Norte a água é uma molécula polar ela tem um lado positivo e um lado negativo se eu carregar esse bastão tanto positivamente quanto negativamente tanto faz se ele tiver positivo um acúmulo de cargas positivas igual está aqui ou o acúmulo de cargas negativa tanto faz o dipolo elétrico da molécula vai se reorientar e olha a bruxaria o filete de água sofre desvio e aqui no caso o que vai acontecer com as nossas partículas elas vão entrar e vão sofrer atração pelo bastão polarizado vamos voltar aqui vamos ver isso olha isso o filete de água sendo desviado então o filete de água é atraído por um bastão carregado positivamente ou negativamente vamos ver aqui o esqueminha então o bastão está positivo o dipolo de um lado ele sofre uma força de atração eletrostática isso que a gente vê na física maior do que do outro e aí esse lado negativo vai ser atraído com uma força maior do que o positivo vai ser repelido do outro e aí o que acontece se for positivo ou negativo o dipolo por exemplo pensa aqui na tampa da caneta tudo bem o dipolo ele vai se alinhar ao campo magnético aqui do bastão e vai ser atraído então olha como que tem física aqui mas é química por esse desvio do líquido essa atração do filete de água ou uma substância polar descendo retinha e aí vamos colocar agora essa molécula polar se alinhando aqui com o dipolo se alinhando com a placa e sendo atraída ela entra bonitinha polarizou e se atraiu no fio ó de novo entrou a polar entrou a polar polarizou chegou perto do fio ela é atraída e se acumula no bastão e aí o ar que não tem esses poluentes que não interessa pra gente entra e sai mas o poluente ele entra é polarizado e gruda no bastão olha que resolução completa gente polarização de moléculas moléculas apolares não são atraídas pelo bastão carregado moléculas polares são atraídas o filete de água por exemplo é desviado e aí você tem que saber de polaridade olhar pra uma molécula ah essa molécula é apolar então ela vai subir e vai passar reto ah essa molécula é polar ela vai subir vai ser atraída vai ficar grudada aqui nesse caso ele te falou que as partículas poluentes tem outras coisas que não são poluentes por exemplo sei lá O2 N2 mas as partículas poluentes sofrem polarização então mesmo ela sendo apolar e ela teria que entrar passar e passar reto como ela sofre polarização ela gruda aqui no bastão e veja que o lado negativo vermelhinho que tá no bastão positivo não é o lado azul positivo é o negativo no positivo por isso que o azulzinho positivo tá pra fora no meu desenho olha esse capricho então por isso é a alternativa A os poluentes são atraídos e se acumulam no fio carregado ó que maravilha são decompostas? não não tem reação de decomposição são ionizadas? perde? ganha elétron? não nada a ver são repelidas? não ah mas se o bastão fosse negativo ia ser repelido? não se o bastão fosse negativo essas moléculas que eu coloquei aqui o lado azul ia tá pra barra e o lado vermelho ia tá pra fora mas ia ser atraída do mesmo jeito aqui só ia tá a orientação do dipolo da molécula ao contrário mas repelida pelo fio carregado não beleza? ou ela desce reta o filete de substância ou ela é atraída ser repelida não acontece induzidas a fazer ligações iônicas formando íons? não nada a ver tudo bem acumula na parede do tubo a parede do tubo tá neutra porque tá ligado no fio terra também não tem nada a ver acumular beleza? ligação iônica ele nem te falou do que é esse poluente ligação iônica tem que ser metal com ametal ou metal com carga positiva com carga negativa pra formar ligação iônica isso daqui é uma atração eletrostática não chega a ser uma ligação não tem nada a ver tá bom? então ah beleza considerei difícil porque você tinha que ter essa sacada que o exercício tava falando de polaridade de moléculas na física com química difícil beleza? difícil pra causa dessa questão da interpretação de texto beleza? vamos pro próximo gostou? deixa um like no vídeo deixa um comentário pra dar aquele engajamento ajudar a gente uma pergunta ajude quem tiver com dúvidas nos comentários seja bonzinho seja boazinha ajude as pessoas porque você também precisa de ajuda muitas vezes então vamos lá vamos continuar beleza essa questão aqui pessoal questão 126 a questão mais difícil da parte de química no meu ponto de vista ela pega o que a gente viu lá nas questões anteriores de reação ácido base de molécula orgânica e multiplica por mil então vamos lá questão 126 ENEM 2022 segunda aplicação PPL questão mais difícil da parte de química pra mim então fenol resíduo dissolvido em éter tá? dissolvido em éter então fenol ácido acético anilina e acetona tá? tudo isso daqui dissolvido em éter é tem um fluxograma adiciona fração etérea fração aquosa adiciona outra coisa tá? química orgânica experimental Engel tá? os componentes do resíduo estão presentes nas frações aquosas 2 e 3 ah tá fração aquosa 1 fração aquosa 2 fração aquosa 3 então quem que tá na fração aquosa 2 e 3 fenol anilina putz vamos ler o texto a fim de reaproveitar o resíduo de um processo industrial cuja composição está indicada foi proposto um tratamento seguido o esquema de separações apresentado na questão 91 ele fala na questão 91 não nessa do fenol pode ser descartado e aí ele fala da extração do fenol que é a alternativa correta você extrai o fenol de um resíduo industrial e aí extraindo o fenol daquele resíduo industrial você recicla ele aqui tá mostrando como é difícil você reciclar o fenol de um de uma mistura de resíduos aqui em éter então tem duas questões na prova que falam da mesma coisa dessa reciclagem do fenol aqui com mais coisas então qual que são os temas aí da questão é você entender as propriedades dos compostos orgânicos acidez solubilidade que tem funções ácidas básicas aqui nesse resíduo de fenol ácido acético anilina ácido acético né e acetona você adiciona bases e ácidos e faz uma separação de misturas orgânicas quando eu falo pro pessoal na minha aula de separação de misturas que eu não ensinei tudo de separação de misturas é por causa de questões desse tipo que é você separar uma mistura de compostos orgânicos você tem que ter um conhecimento avançadíssimo em propriedades dos compostos orgânicos e extração então vamos lá o que a gente tem aqui fenol fenol e ácido acético são funções orgânicas ácidas esse H aqui do ácido acético é ácido e esse H do fenol é ácido o ácido acético é um ácido mais fortinho ali né ele não é um ácido forte tá o ácido acético aqui é o ácido presente no vinagre uma solução de ácido acético em água mas ele é mais forte do que o fenol então o fenol é um ácido fraco e o ácido acético é um pouco menos fraco um pouquinho mais forte do que ele mas os dois são funções orgânicas ácidas tudo vermelhinho anilina é uma função orgânica básica é uma amina né num anel aromático essa é anilina esse NH2 ele quer receber H+, é uma base e a acetona é uma função orgânica que não tem ali um caráter ácido ou um caráter básico beleza a gente tem esses quatro caras aqui essa questão pessoal eu vou destrinchar ela então tenha paciência que você vai aprender muito nessa resolução quando a gente pegar esses quatro caras e reagir com o NaHCO3 quem que é NaHCO3 é o bicarbonato de sódio o bicarbonato de sódio é um sal de caráter básico mas é uma base muito fraquinha quem desses caras vai reagir com base os ácidos então olha como essa questão é difícil você teria que saber o caráter ácido básico desses quatro desce desce e desce e entender as reações que estão aqui envolvidas então desses quatro quem que vai reagir com a base os ácidos só que o que acontece ele adiciona essa base aqui e depois ele pega a fração etérea não a fração aquosa porque essa base está em água ele pega a fração etérea e adiciona outra base então o que acontece é que ele adicionou uma base fraca e é que ele adicionou uma base forte não vão ser todos os ácidos que vão reagir aqui com essa base fraca vai ser só o ácido mais forte por quê? quem que tem força suficiente dos dois ácidos quem que tem força suficiente dos dois ácidos para reagir com uma base fraca o ácido mais forte que é o ácido acético quando ele reagir ele vai doar um H mais para o bicarbonato vai sobrar o acetato com Na mais então esse sal orgânico vai estar dissolvido em água e aí quem que vem para a fração etérea esses outros três aí ele adiciona outra base agora a base vai reagir com quem? com qual desses três que a base vai reagir? esse aqui já saiu aqui na primeira fração aquosa a base vai reagir com o fenol que é ácido precisa ser uma base forte para reagir com esse ácido fraco e aí na fração aquosa vai ter esse sal orgânico dissolvido vermelhinho claro e na fração etérea que você coleta você tem a anilina e a acetona a anilina é uma base você adiciona o ácido clorídrico que é um ácido forte esse ácido reage com a anilina a anilina vai formar um sal orgânico quem? vai protonar a anilina o H protona a anilina fica NH3 mais e o Cl menos formou esse sal orgânico se dissolve em água e você tem a fração etérea só com a acetona que eu estou representando aqui então quem que são? isso aqui foi o jeito rapidão de fazer vendo as reações quem que forma e aí quem que está na fração aquosa 2 e 3 está na fração orgânica aquosa o sal orgânico de fenol que é o fenolato de sódio e na fração aquosa 3 a gente tem a anilina o sal orgânico de anilina marcou o A agora vamos entender com mais detalhes o que está acontecendo aqui essa questão é uma questão de extração ácido base se você não sabe nada de extração eu falo sobre questões desse tipo lá em química básica sem mostrar os pormenores ou sem mostrar essas reações aprofundadas que a gente vê na orgânica mas na minha aula de extração eu comento sobre as extrações ácido base quando a gente tem um composto ácido a gente extrai ele com uma base quando a gente tem por exemplo a anilina que é uma base a gente extrai usando um ácido e a gente usa esse funil de decantação o funil de bromo para fazer as extrações ao invés de representar aqui ó eu vou representar essa extração com as cores fenol rosinha ácido acético vermelho anilina azul e acetona bolinha cinza num becker por quê? porque se eu representar no funil vai dar muito trabalho aqui para entender com mais detalhes mas isso daqui não é feito num becker é feito num funil de decantação essa extração então primeiro ó vamos entender agora com detalhes adicionei água com bicarbonato formou duas fases a fase aquosa é mais densa e vai para baixo o que vai acontecer? o ácido acético vai reagir com essa base fraca e vai formar um sal esse sal se dissolve em água e aí eu tenho duas fases uma fase com o sal orgânico dissolvido e uma outra fase com fenol anilina e acetona isso daqui está no meu funil de bromo abro a torneirinha vai descer e eu coleto a água a fração aquosa coleto a fração aquosa por isso que ela é separada e a fração etérea continua no meu funil de decantação o ácido acético forma um sal orgânico que é solúvel em água e eu coleto essa fase superior que é a fase etérea e aí o que eu faço eu vou adicionar agora água com base o que vai acontecer nessa água com base forte o fenol vai se dissolver porque ele vai formar um sal quando ele forma um sal ele faz ligações de íon dipolo com a água e ele fica muito mais solúvel em água e aí o que eu tenho na minha fração etérea na minha fração etérea essa fração etérea 2 é essa daqui essa daqui é a minha mistura de resíduos que é essa daqui essa daqui é a minha fração etérea 1 essa daqui é a minha fração etérea 2 com anilina e acetona aí eu abro o funilzinho isso aqui vai descer dentro do meu funil eu coleto a fração aquosa separarei a fração aquosa 2 com esse sal orgânico dissolvido e aí eu pego minha fração etérea 2 e adiciono um ácido forte quando eu adicionar o ácido forte na minha fração etérea 3 que é essa daqui tem a acetona que não reage com esse ácido forte e na água a anilina foi protonada formou o sal orgânico por que os sais orgânicos são mais solúveis porque eles vão começar a fazer interação intermolecular íon dipolo antes ele teria que fazer interações dipolo dipolo induzido ele não ia solubilizar de jeito nenhum ia preferir ficar no éter como estava aqui mas quando a anilina bolinha azul é protonada ela se dissolve na água abro a torneirinha e separo e coleto então isso daqui pessoal é uma extração ácido base avançadíssima para o Enem muito difícil essa questão considerei a questão mais difícil da prova coloquei cores mostrei os produtos formados indiquei a minha aula de extração mostrei como é feita a extração mostrei etapa por etapa aqui para você entender essa questão que foi a mais difícil do Enem PPL 2022 do meu ponto de vista por favor curta esse vídeo indique compartilhe para os seus amigos fala cara lembra aquele exercício que a gente achou que não entendeu nada olha aqui essa resolução completinha aqui do Gabriel Chaves que me ajudou demais então compartilhe que você vai me ajudar demais a fazer mais questões mais resoluções como essa super completas veja minha aula 36 da playlist de química básica que eu comento sobre extração ácido base bem legal tá bom vamos continuar questão 128 Enem 2022 PPL do ponto de vista químico a que se deve a variação de volume variação de volume então vamos ler o textão aqui bebidas alcoólicas algumas soluções desinfetantes ou até álcool combustível são exemplos de misturas constituídas de etanol esse cara aqui e água a gente já sabe a fórmula a afinidade entre esses líquidos é suficiente para possibilitar que uma mistura formada por 500ml de água e 500ml de etanol origine uma solução de 970ml até o meme né é você satanás você mistura 500 com 500 e não dá mil sumiu 30ml né então cadê os 30ml aqui né elas ficaram mais compactas ali né o que que aconteceu o volume diminuiu o que que aconteceu em um processo que envolve liberação de pequena quantidade de energia 500 com 500 dando 970 de certa forma isso constitui um problema para os fabricantes uma vez que para obterem um litro dessa mistura necessitam misturar mais do que 500ml de cada um dos líquidos porque tem essa diminuição de volume do ponto de vista que se deve essa variação de volume aqui pessoal é um exemplo é mostrado muito isso em interações intermoleculares essa redução de volume vai ter uma ligação de hidrogênio entre água e etanol que vai justificar essa diminuição de volume então estabelecem-se interações intermoleculares mais intensas e diminui o volume da mistura resultante eu comento sobre isso na minha aula sobre densidade porque além dessa questão das interações intermoleculares tem a questão das contas e aí existem exercícios que trabalham com isso nas contas de densidade então vamos lá que aula que é a minha que fala sobre isso é a aula 25 sobre densidade tem a coroa de ouro que o rei entregou para o arquimedes aí eu mostro faço as contas aonde que eu explico isso nesse slide aqui eu mostro que água 50 mililitros tem a massa de 50 gramas etanol 50 mililitros tem a massa de 39.5 gramas 50 com 50 não vai dar 100 vai dar 97 isso na proveta e aí o que acontece aqui tem o volume alterado um volume reduzido você não pode por exemplo para calcular a densidade dessa mistura você não pode fazer uma média ponderada vamos arredondar isso para 0,80 não é 1 mais 0,80 a média ponderada teria que ser 0,90 mas não é 0,90 vai ser outra densidade vai ser 0,92 por que a densidade não é a média ponderada? por causa dessas interações intermoleculares e aí tem várias questões do ENEM que dá gráficos dá uma olhada na aula de densidade que eu comento disso e mostro as questões do ENEM com essas contas com gráfico com muita coisa tem mais coisa por trás de você só saber as interações intermoleculares tem redução do volume de moléculas? não o volume da molécula não se altera no nosso planeta tem como um átomo reduzir o seu tamanho? sim uma estrela de nêutrons por exemplo o átomo de carbono que na Terra é desse tamanho numa estrela de nêutrons ele é compactado e diminui então sim tem como mudar o volume de um átomo por ação da gravidade isso é possível parece bizarro a gente falar em alteração de volume de moléculas mas no planeta Terra isso não vai acontecer só em fenômenos astronômicos bizarros tipo estrela de nêutrons estrela de carbono coisas assim beleza? abaixamento da massa molecular não a massa vai continuar a mesma isso não muda tá? formação de ligações covalentes mais fortes não vai ter interações intermoleculares mais intensas que é o E o etanol que está aqui vai fazer uma interação intermolecular qual? a ligação de hidrogênio com a água pode ser esse H com o oxigênio da água ou pode ser o H da água com esse oxigênio do etanol aqui eu estou mostrando a molécula em 3D girando olha que capricho hein gente que coisa linda aqui está a molécula de etanol esse oxigênio faz uma ligação de hidrogênio com a água aqui está o modelo 3D meio dificinho de ver mas ele é mais legal né? e aqui tem o H ligado em FON onde que ocorre ligação de hidrogênio? H ligado em FON com o outro FON né? então fluoroxigênio nitrogênio com um hidrogênio que está ligado em fluoroxigênio nitrogênio faz essa interação intermolecular muito intensa muito especial que é a ligação de hidrogênio diminuição do grau de agitação das moléculas isso daqui seria dilatação térmica tudo bem? então eu tenho água 50 mililitros e aí água não vamos pegar água não porque vamos pegar óleo eu tenho óleo porque a água tem um comportamento anômalo que eu também falo na minha aula de densidade tenho 50 mililitros de óleo eu tenho um dia quente esses 50 mililitros vai virar 52 por quê? por causa do aumento do grau de agitação das moléculas pelo aumento de temperatura vai ter uma dilatação óleo era 50 mililitros tá um dia frio as moléculas começam a se agitar menos vai ter 50 mililitros de óleo? não vai ter 49 48 aí essa mudança de volume pode ocorrer por grau de agitação das moléculas quando se varia a temperatura agora nessa mistura a mudança de volume é por causa da ligação de hidrogênio dá uma olhada nessa aula que tá incrível tá demais beleza questão 128 aqui pra gente finalizada vamos pro próximo exercício passando a página aqui questão 132 questão 132 ENEM 2022 segunda aplicação PPL sólidos ácidos apresentam baixo valor de pH e o plantio de culturas nesse meio acarreta baixa produção agrícola baixa produção agrícola entretanto esse problema pode ser contornado adicionando substâncias que ao entrarem com a água liberam o íon H- que neutralizam os íons H3O+, presentes no solo essa daqui é a forma mais correta de mostrar o H+, em água em água o H+, ele não fica como H+, ele fica como H3O+, é o íon hidrônio tudo bem? e elevam seu pH então elevar o pH por quê? solo ácido tem muito H+, muito H3O+, você tem que adicionar uma substância com OH- para consumir isso daqui e sair de pHs baixos que são ácidos para pHs mais altos próximos de 7 próximos da neutralidade para esse objetivo um agricultor tem comercialmente à disposição as espécies químicas enumeradas 1, 2, 3, 4 e 5 para correção do pH desse solo o agricultor deverá utilizar a espécie química indicada clássico, clássico, clássico é uma questão sobre correção de solos correção de acidez de solos a gente vê isso na química inorgânica pela acidez dos compostos inorgânicos são todos compostos inorgânicos então é uma questão totalmente de química inorgânica aqui correção de solos aqui pessoal você já tem que bater o olho e ver quem aqui quer base quem aqui vai deixar o solo básico óxido de magnésio é um óxido básico 2 marcou corre você tem que ganhar tempo para as questões mais demoradas principalmente as questões da parte de que você tiver que fazer conta e ganhar tempo então aqui é o 2 por que? vamos lá o KCl ele é um sal neutro é um sal de caráter neutro quando você pegar esse sal e colocar em água ele libera K mais aquoso libera C L menos e nenhum dos dois vai reagir com água e sofrer hidrólise então esse sal é um sal neutro não vai liberar OH menos o óxido de magnésio ele é um óxido de caráter básico o que vai acontecer? quando ele reagir em água ele forma o hidróxido de magnésio que é uma base que tem OH menos para ser liberado no meio que deixa o meio básico e vai consumir aquele ácido do solo e corrigir o solo então o óxido de magnésio é um óxido básico brometo de amônio o brometo de amônio é um sal de caráter ácido olha só brometo de amônio em água libera amônio e libera brometo o brometo não sofre hidrólise mas o amônio o que acontece? o amônio em água ele libera um H mais do amônio forma amônia e H3O mais então se o solo está ácido você não pode usar esse cara porque o solo vai ficar mais ácido ainda por isso que é o óxido básico 2 o 4 e o 5 pessoal eu não vou entrar em detalhes aqui mas esse cara é um sal ácido e esse daqui é um óxido de ametal ou ele seria um óxido neutro ou um óxido ácido esses dois aqui você não teria muito como saber até que o pentóxido de difósforo você teria que saber que é um óxido ácido mas esse aqui você não teria que saber bater o olho óxido de metal óxido de metal muita chance de ser um óxido básico e deixar o meio básico por isso que a alternativa é B esses dois aqui você não teria muito que saber agora esses três primeiros você tem que saber isso daqui sim é bem importante e a gente está vendo a importância econômica dessa correção de solo que é utilizado no cerrado com solos ácidos beleza vamos para o próximo última questão fizemos 18 questões nessa super resolução questão 134 nossa última questão da resolução ENEM 2022 segunda aplicação TPL o pesticida transferido transmitido a um lactante bebê em amamentação de 10 meses em maior proporção é o pesticida transmitido para o bebezinho gente isso aqui é o capitalismo falhando na sua essência né cara como é que a gente deixa isso acontecer vamos lá pesticida transmitido para o bebê em amamentação de 10 meses considere que o leite materno após 7 meses do parto é um alimento cujos principais constituintes são lipídios então o leite materno principal constituinte é lipídios uma mulher está alimentando meu Deus uma mulher que está amamentando ingere rotineiramente alimentos contaminados com pesticidas HCB TDT Atrazina Paration e Malation cujas estruturas e dados de solubilidade em água são apresentados abaixo então esses aqui são pesticidas gente a química não é má o capitalismo que é zoado e o Brasil para produzir alimentos com baixo custo de qualquer forma libera agrotóxicos a rodo o Brasil libera agrotóxicos sem estudo nenhum é jogado de avião cai no corpo hídrico cai no rio cai no lago a pessoa bebe vai parar no leite que está sendo dado para o bebezinho isso daqui tinha que ter uma legislação rigorosíssima os trabalhadores não podiam deixar isso aqui acontecer é uma vergonha mas vamos lá depois desse momento meu Deus que tragédia que é o bebê comer pesticida nos seus 10 meses de idade vamos ver aqui pesticida solubilidade em água em ppm o que é ppm concentração em parte por milhão é uma atrazina DDT uma concentração baixa HCB mais baixa ainda malation bem mais solúvel que esses últimos dois aqui e o paration tem essa solubilidade qual que vai ser transmitido para o bebê em amamentação qual dos 5 o leite o texto falou que é rico em lipídios pessoal aqui é uma questão de propriedades dos compostos orgânicos a gente tem que entender quando que um composto orgânico vai ser solúvel em água e quando que não vai ser lipídio é um óleo uma gordura óleos gorduras lipídios são apolares e o leite tem isso a gente tem que conhecer quais termos e conceitos aqui para fazer essa questão um composto apolar ele é lipofílico e hidrofóbico ou seja quando o composto se dissolve bem em óleo que é apolar ele se dissolve mal em água que é apolar então ou ele se solubiliza bem em óleo que é apolar ou coisas apolares como o leite que tem bastante lipídio ou ele se dissolve bem em água e aí o que você tem que pensar aqui vamos colocar aqui uma mistura de água e óleo para você visualizar o que está acontecendo quando eu tiver um pesticida que se dissolve muito pouco em água o que for mais insolúvel em água ele vai ser mais solúvel em óleo então óleo a gente usa o termo lipo por exemplo leite materno e água a gente usa o termo hidro qual desses 5 é o mais é insolúvel ali em água o HCB não o DDT ó 0,034 então o DDT ele é menos solúvel em água então ele é muito solúvel em óleo muito solúvel ali no leite materno e vai ser o que mais vai ser transmitido em maior proporção para o BB por isso que é a alternativa B então pouco solúvel em água muito solúvel em óleo o DDT ele é hidrofóbico e ele é lipofílico ele é lipossolúvel e ele é insolúvel em água tudo bem com esses termos esses conceitos terminamos a prova com uma questão pesadíssima fizemos aí agora ia começar as questões de matemática boa sorte fizemos as 18 questões do ENEM 2022 segundo a aplicação prova amarela está aqui as 18 questões três questões bem difíceis três questões chamaram a atenção na dificuldade em especial a questão 126 e uma prova balanceada cinco questões de química geral cinco questões de química orgânica duas de inorgânica três de ambiental e ambiental perpassando várias outras questões bem legal matamos a prova muito obrigado de ter chegado aqui até o final deixa aquela curtida no vídeo se inscreve se você não é inscrito que isso me ajuda demais deixa aquele comentário esperto para ajudar no engajamento e muito obrigado por ter chegado aqui até o final 18 questões ó ufa conseguimos fizemos tudo e é isso anote estude que você vai conseguir realizar seus sonhos e entrar na universidade que você deseja beleza valeu tchau tchau